Este é mais um programa do Grupo 45 Minutos. Desde 2014, um podcast feito no Nordeste para o Nordeste. Estamos disponíveis em todas as plataformas. Assine o nosso feed no Spotify, no Podcasts da Apple, no Google Podcasts e no Deezer. Para nos seguir nas redes sociais, arroba podcast45, no Twitter e no Instagram. E se quiser debater os assuntos do programa com a gente no WhatsApp, é só entrar no grupo do Clube 45, apoia.se barra podcast45. Muito obrigado pela escolha e pela confiança. Fala turma, começando agora sim oficialmente mais um programa aqui do 45 Minutos. Eu, Thiago Minhoca, estou inicialmente aqui na apresentação, ao lado de Pedro Pereira, Cássio Zírculo e daqui a pouco com a presença de Fred Figueroa para a gente abordar aqui dois assuntos nessa noite de hoje. Para quem está acompanhando no gravado, uma boa tarde, um bom dia. Você que está acompanhando, já deixa o like para a turma aí, a turma que está chegando ou a turma que está vendo no gravado. Contribua com o like para o nosso canal chegar a mais pessoas. Cada vez mais a nossa audiência está aumentando. Fizemos uma cobertura espetacular recentemente, diretamente do Uruguai, cobrindo a final da Copa Sul-Americana. Cássio esteve lá junto com o Fred, juntamente com o Celso e também o Rodrigo. A gente fez essa cobertura do vice-campeonato do Fortaleza. E claro, quanto mais vocês contribuem, quanto mais likes, mais inscrições, e superchat também ajuda muito também, o nosso canal se torna mais forte. E o alcance que a gente possa fazer, até porque o Cássio sabe muito bem, né, Cássio? O quanto foi realmente um custo pesado para a gente fazer essa cobertura lá no Uruguai dessa final da Sul-Americana. Mas, claro, trazendo todos os detalhes, o lado da LDU, o lado do Fortaleza, tudo o que aconteceu ali dessa final, primeiramente uma equipe nordestina a disputar essa final da Sul-Americana. Então, uma forma de você contribuir não paga nada. A gente está nem cobrando. Tem outras formas aqui que você pode contribuir. E tem aqui também as nossas formas de você participar do nosso grupo do WhatsApp, juntamente sendo um apoiador. Então, entra aí no apoia-se também para você apoiar. Tem o canal do Cássio Zírculo, tem o blog, aliás, do Cássio Zírculo. Tem exatamente o nosso NA45. Tem, enfim, vários outros produtos que a gente coloca aqui no nosso projeto e que você pode contribuir também com a gente sempre. Vamos agora iniciar. O Cássio quer falar alguma coisa sobre algo? É só quando você falou da cobertura minha, eu quero falar aqui na questão de investimento. E a gente tenta fazer tanto aqui uma abordagem. A gente sempre fica... A gente mesmo... Nós mesmos mostramos uma limitação. Quando a gente não consegue abordar todos os grandes clubes da região. Eram três do Recife, eles foram sete. De vez em quando, quando o CSA estava na primeira divisão, falava do CSA também. O Sampaio Correio, quando jogou, estava nas finais da Copa do Nordeste contra o Bahia. Enfim, mas de forma mais pontual. Mas isso tudo sempre foi um objetivo de sempre expandir. E na hora que foi pegando esse negócio de virar NA45, para ter essa expansão, aí o Fortaleza faz essa final. Fazer a cobertura lá era uma necessidade. Para mostrar que realmente era uma cobertura regional. Que, assim, poderia ser o Fortaleza, poderia ser o Bahia, poderia ser o ABC, qualquer time que estivesse lá, a cobertura seria da forma como foi. Muita gente da imprensa do Ceará foi... Achei muito legal isso. Dos jornais, das rádios, da TV, da imprensa esportiva do Ceará. Foram 337 credenciados. Não consigo dizer se metade era do Brasil. Mas dá para dizer que boa parte era do Nordeste, especificamente falando. E na hora da cobertura lá, a gente foi bem recebido pela organização. Deu tudo certo. E na medida do possível que foi possível fazer a cobertura lá, dando uma cara da forma como a gente já faz aqui, mas trazendo essa cobertura. Daqui que eu falo é do podcast mesmo. Da forma como a gente aqui aborda, comenta tudo, para levar isso lá. E ver a importância, como, por exemplo, as coletivas pré-jogo e pós-jogo. Porque muitas vezes você... É um pouco minhoca. Como ver um jogo de futebol no estádio e na TV. Sim. São coisas diferentes, tá? É diferente. Você consegue, na televisão, no estádio, você não estiver bem localizado, sentado em uma posição boa, você consegue ver o desenho do jogo, você consegue prestar atenção no que você quiser, olhar se determinado treinador está orientando, se não está orientando, se outro jogador está aquecendo. Enquanto na televisão, você vai acompanhando a transmissão. Então, isso é um pouco o que acontece também com a coletiva. Mesmo que uma coletiva fique fechada ali o tempo todo, na câmera do entrevistado, mas nesse caso eram entrevistados todas as vezes, eram o treinador e o capitão. E você conseguia ver durante... Muitas vezes, com uma troca de câmera, com uma transmissão de coletiva, a câmera vai para quem está fazendo a pergunta. Em uma hora dessa, é importante ver como é que está sendo a reação do entrevistado, ouvindo aquela pergunta antes de responder. E isso tudo, mesmo que parte da cobertura das coletivas, Iago dando suporte, Iago Cláudio é outra galera do NAC45 dando suporte aqui, mas dessas coletivas a gente conseguia extrair tanto o Zubelnia, como o de Voivod, da LDU, do Fortaleza, o pré-jogo, o pós-jogo, para uma análise depois de comportamento. Inclusive, assim, o de Voivod é um cara assim, exemplar, de um jeito assim, da LDU também, tá? Mas falando do Fortaleza, do Voivod, porque era a figura mais próxima da gente, do futebol que a gente acompanha. Mas, enfim, a gente pode falar isso depois, quando tiver Fred, quando tiver Celso, para dar outros elementos disso, mas foi algo muito importante, e voltei satisfeito com o trabalho feito. Ah, obviamente, não estou falando do trabalho, não do resultado do Fortaleza, aquilo ali foi desastroso, perdi daquela forma, para cima daquele jeito ali, mas, enfim, aquele é outro debate, sobre tudo aquilo, da forma como aconteceu, doloroso demais daquela forma. Mas sobre o trabalho, sobre o que dava para fazer, sobre o tempo que a gente teve lá, as dificuldades impostas para uma distância tão grande, por custo, por tudo, foi muito gratificante, mas cansativo, viu, meu amigo? Porque a turma que estava voltando de ônibus é para se fuder, mas mesmo de avião cansa também, porque é muito... É muita troca de avião. Não, e é para, como é bom, talvez até repensar, né? Às vezes tentar, como a gente falou aqui algumas vezes, né? Estabelecer ali uns dois, três estados, a depender do contexto que se desenhe, colocar algo mais acessível. E no final... No final das contas, o estágio ficou pequeno. No final das contas, não teria lotado o centenário, mas teria sido um único muito melhor do centenário. Só para falar da distância, como o jogo foi em Punta, para sair de lá, de Punta do Leste para chegar aqui, carro de Punta do Leste para Montevideo, ônibus de Montevideo para Colônia, balsa de Colônia para Buenos Aires. Um dia em Buenos Aires, porque não tinha passagem, no outro dia avião para ir para São Paulo, cinco horas de conexão em São Paulo, três horas no Recife, para chegar de três da manhã aqui. Meu irmão... E esse é um dos trajetos ok, né? Não, esse foi o barato. Esse foi o barato. Foi um destino ok. Foi um destino ok. Esse foi barato. Ele pagou muito mais caro que isso aí. Isso foi bom. Isso foi bom. Exatamente. Esse é considerável... Não, é isso. E o Uruguai não está nem naqueles países mais difíceis, assim, de você conseguir chegar, né? Botar uma final no, sei lá, no Equador... Venezuela, por exemplo. Venezuela, porra, seria surreal. Não dá. Seria muito surreal, né? Porra, veja só. Se Fortaleza e LDU tivessem decidido esse tipo de caracas, meu irmão... É, não, ia ser complicado. O Fortaleza jogou contra o Mérida. E foi uma... Não, mas eu digo para mobilizar uma quantidade de gente que foi. Não, é, exatamente. 8 mil de cada time. Exatamente. É muito difícil, né? O trânsito correr para lá. A viagem de ônibus ia ficar mais curta, né? Difícil e caro, assim, é. Aí ia ter mais gente pegando o ônibuzinho aí. Entendo. Vai ser mais tranquilo. Deixa eu só aproveitar aqui antes da gente começar realmente com o primeiro assunto. O Fred Figueiro já está aqui com a gente. Léo Caetano até tentou aqui corrigir. O primeiro foi o CSA. Uma sul-americana. Foi o primeiro no torneio internacional de um nordestino. Mas o que eu falei foi sul-americano. O primeiro foi o Fortaleza. É, tem um argumento para unificar, né? Mas eu só dali que mesmo quando unificar. É o que eu falo sempre da Taça Brasil, do Campeonato Brasileiro e do Robertão. Se eventualmente a Comembol der o mesmo peso, vai ser o mesmo peso. Eventualmente daqui a 10 anos, 20 anos, porque o tempo também vai mudando a história. Você vai moldando ou você vai acomodando, melhor dizendo. Mas não vai ser errado dizer que... Nunca vai ser errado dizer que o CSA foi visto na Copa Comembol. Exatamente. A minha lenda sempre foi, já que trouxe essa história do Bahia, sempre foi assim, o Bahia, o título da Taça Brasil do Bahia, de 59, nunca precisou ter outro nome para valer o tanto que ele vale. Ele nunca precisou dizer, agora o nome da Taça Brasil de 59 é Campeonato Brasileiro de 59. Ele não passou a valer mais por causa disso. Ele nunca precisou de alguém chegar e dar outro nome para ele valer o tanto que ele valia. Agora, a unificação, tudo bem, mas de qualquer forma, até tratando com a informação, a Comembol ainda não unificou, tá? Então, assim, nesse caso, Minhoca, não cabe nem discussão. É realmente o CSA... É porque eu falei de fato Sul-Americana, né? Eu não falei nem outro nome, assim. Eu falei Sul-Americana. E de fato, Fortaleza é o primeiro Nordeste que vai chegar no final Sul-Americana. E a Giovana Moura, né? Que gravou o vídeo dando realmente uma boa noite para ela. Agradecer mais uma vez por ter gravado um vídeo. Eu nem vi se ela falou o horário, mas fica a dica aí, Giovana, para não falar o horário das próximas vezes. E a turma aqui que já está chegando. Então, vamos começar pelo primeiro assunto, Pedro, que é exatamente essa vitória, esse triunfo do Bahia por um azeto. E o Arrogero Senna aqui... A gente nunca vai falar a vitória do Bahia, não é? Morreu o meu negócio. Não pode, pô. Mas é porque eu lembrei logo de Rogério Senna, que o Rogério Senna sofre muito com isso. Ele está no Vite, e aí já está pensando o que está falando. Hoje eu achei ele até mais tranquilo. Ele falou vitória algumas vezes e não corrigiu, não. Mas a gente tinha mencionado, Pedro, no domingo, que o Bahia que não inventasse de deixar escapar contra o Fluminense. Porque era um jogo fundamental dos jogos que restam para o Bahia. Esse era um jogo que a gente praticamente considerava o jogo mais de oportunidade. Claro que vai ter o Cuiabá, que sempre é aquela casquinha de banana. Vai ter o São Paulo, que é um adversário que já pode ter resolvido a sua situação de permanência. Vai ter o América Mineiro, que é o Cuiabá. Não, o Cuiabá eu já falei. É o América Mineiro, né? Ou é o Goiás? É o América Mineiro fora de casa. O América Mineiro fora de casa. Mas esse era um jogo onde o Bahia tinha obrigação de vencer. E venceu por 1x0. Mas a grande questão, né? Eu vi o Cássio. Daqui a pouco ele pode falar também sobre o jogo. Houve muita contestação também do desempenho novamente da equipe, né? Que já vinha de dois jogos com desempenho abaixo contra o Palmeiras e também contra o Cruzeiro. E agora um terceiro jogo também com desempenho mais abaixo da equipe. Então eu queria que você falasse um pouco do que você observou. Você estava lá, né? Presente. Até para... Do que é que você percebeu que gera para o Bahia nessa reta final uma possível preocupação do desempenho. Mesmo contra o adversário bastante modificado como o Fluminense. Mas se isso é um indício de que o Bahia vai ter mais problemas do que a gente imagina. Ou poderá ter mais problemas do que a gente imagina até o final da competição. Então, Minhoca. Eu acho que a partir de hoje ela pode ser analisada sobre dois aspectos, né? Primeiro em relação à tabela que o resultado é excelente óbvio é para se comemorar demais. São três pontos fundamentais como a gente falou aqui no último programa. O Bahia precisava desses três pontos e os três pontos vieram. Então eu acho que é um sentimento de alívio. O torcedor do Bahia saiu em geral da Fonte Nova feliz aliviado mas ponderando também a questão do desempenho. E aí eu vou até voltar naquilo que a gente falava sobre o Rogério Sine, né? Sobre as mudanças do Bahia com o Rogério e a gente comentou muito sobre a mudança de postura de luta de garra e também dá para fazer alguma comparação com os jogos que o Bahia venceu na Fonte Nova algumas rodadas atrás tanto a partida contra o Inter como também a partida do Fortaleza que foram dois jogos onde o Bahia não voou. A gente até mencionou isso aqui nos telecasts. Não foram partidas assim exuberantes do Bahia longe disso. mas foram partidas em que o Bahia conseguiu competir contra equipes de um nível até melhor do que o próprio Bahia mesmo o Fortaleza muito mexido o Inter numa situação parecida ali de tabela mas são equipes superiores ao Bahia e ainda assim o Bahia conseguiu ser competitivo nessas duas partidas além claro de ter conseguido obter os resultados. Não vou nem comentar sobre a partida do Goiás e também sobre o outro triunfo de Rogério Ceni que foi lá na estreia contra o Curitiba porque foram partidas atípicas mas essas duas deixaram contra o Inter e contra o Fortaleza deixaram aspectos positivos também dentro de campo além da questão da luta e da garra que a gente já trouxe aqui do mérito que Rogério Ceni tem em relação a isso. E aí a gente chega nessa partida de hoje. uma partida como vocês já falaram o Fluminense completamente mexido o time C do Fluminense além disso um time totalmente com foco no jogo de sábado o que é natural e eu tô vendo atenção a mensagem do cara que tá na maternidade tem não é uma mensagem enfim tem aqui no superchat do André Ventura ou até abriu é porque eu vi Pedro mas na verdade é o outro Pedro é o outro Pedro exatamente é o Pedro que tá aí na retaguarda assistindo a live um local diferente hoje tá na maternidade né do Imip o filho dele Benjamin nasceu hoje está acompanhando hoje a live aqui um olho na live e outro filho dele então saúde parabéns parabéns aí sua companheira e seu filho saúde pra todos vocês aí parabéns aí foi de bola é então e aí na partida de hoje o Bahia enfrentou um adversário que é tecnicamente inferior claro que não é um time horroroso time cedo fluminense não é um time que você vai ganhar de qualquer jeito mas a impressão que que deu é que o Bahia entrou em campo meio meio blasé assim hoje sabe tipo meio achando que o jogo era mais fácil do que parecia e que o Bahia ganha a qualquer momento porque a intensidade que o Bahia colocou especialmente nos primeiros minutos foi muito baixa e acabou sendo uma partida bem ruim e bem preocupante em termos de desempenho ainda mais quando você soma as duas derrotas né a derrota pro Cruzeiro uma partida desastrosa do Bahia uma das piores dessa série A mesmo pegando a Era Paiva e o jogo do Palmeiras onde o Bahia é que foi mexido pra aquele jogo mas o desempenho também foi muito ruim então além do sentimento de alívio e também de alegria por conta dos três pontos o torcedor saiu também com alguma preocupação por quê? porque o Bahia ainda não está completamente livre do rebaixamento são 37 pontos e aí a gente até vai falar um pouco mais sobre tabela daqui a pouco mas o Bahia ainda precisa de pontos pra conseguir escapar do rebaixamento e como você bem falou esse jogo era o jogo que a gente colocava como mais fácil pelo momento do Fluminense no momento de ser véspera de libertadores e tal por ser uma porta que se abriu pro Bahia nessa tabela era o mais fácil e com esse desempenho o torcedor obviamente se pergunta será que dá pra vencer por exemplo o Cuiabá que é um time chato especialmente quando joga como visitante então a preocupação ela é válida porque de fato a partida do Bahia hoje foi ruim não foi um desempenho que você fala pô realmente hoje o Bahia mereceu ganhar não que o Fluminense tenha feito uma partida exuberante que o resultado tenha sido completamente injusto que o Fluminense não teve assim perdeu chances espetaculares perdeu gols importantes que a gente vai falar daqui a pouco também mas não foi nada exuberante só que a partida do Bahia obviamente deixou da venda desde os minutos iniciais o Bahia teve dificuldade mais de criar teve dificuldade de ficar com a bola no pé no primeiro tempo dá pra dizer com muita tranquilidade que as as melhores chances que surgiram no primeiro tempo foram chances do Fluminense em sete minutos o Fluminense teve o primeiro futebol com o Thiago Santos depois dois minutos depois foi bola na trave primeira bola na trave do primeiro tempo e o Bahia só conseguiu criar depois ali com com Everaldo que acabou sendo travado ali uma troca de passes de Cauli e Biel pela direita Fluminense ainda colocou mais uma bola na trave no primeiro tempo depois teve chance com o Lele de cabeça sozinho ele cabeceou mal a chance acabou nem sendo assim espetacular porque ele cabeceou muito mal mas ele sobe sozinho então o Fluminense teve oportunidades bem interessantes assim de sair na frente do placar no primeiro tempo que seria algo trágico assim pro Bahia e eu diria até que o gol do Bahia surgiu num momento ali de mais pressão do Fluminense foi justamente depois da bola na trave de Léo Fernandes e e também a a cabeçada de Lele sozinho o gol saiu dois minutos depois dessa cabeçada de Lele e Everaldo ele vinha muito mal inclusive na partida Everaldo até aquele momento ali tava lembrando aquele Everaldo pré-jogo do Goiás né que era um Everaldo que não só não ajudava como atrapalhava muito ele não tinha acertado absolutamente nada mas teve todos os méritos né subiu muito bem cabeceou e a bola foi ali no cantinho e o Bahia acabou abrindo o placar e depois daí o Bahia até conseguiu chegar um pouco mais com o próprio Everaldo teve algumas chances ali antes de terminar o primeiro tempo mas não dá pra dizer que foi um primeiro tempo do Bahia bom do Bahia não primeiro tempo bem complicado e um primeiro tempo em que o Bahia cedeu oportunidades importantes para o Fluminense que poderiam ter sido aproveitadas e que gerariam uma dificuldade enorme e no segundo tempo o Bahia não não voltou melhor não foi assim não teve uma grande mudança no time é o Fluminense continuou conseguindo criar algumas algumas oportunidades o Bahia também teve algumas teve com Cortaciano duas vezes aliás Cortaciano primeiro uma bola que ele recebeu de Cauli e ele chutou muito mal chutou fraco e depois um cruzamento de Cauli que ele cabeceou mas aí acabou não conseguindo fazer o gol também ainda assim o Bahia pouco além dessas duas pouco criou e no final do jogo quase que que leva um gol ali um passe errado de Ademi e Isaac conseguiu sair de cara a cara praticamente ali com Marcos Felipe mas acabou errando e o empate contra o time C do Fluminense seria assim a perda de uma oportunidade de ouro uma oportunidade gigantesca mas que acabou não ocorrendo então assim eu acho que o que fica desse jogo é o placar é o alívio por conta do placar são os cinco pontos de vantagem em relação ao Z4 o Bahia vai ter um jogo difícil na próxima rodada contra o Grêmio mas eu acho que esses cinco pontos eles conseguem segurar o Bahia fora do Z4 fora do Z4 mesmo na na próxima rodada claro que os times ainda vão jogar nessa 31ª rodada mas como são muitas equipes ali eu acho que o Bahia consegue se manter fora do Z4 que é algo importantíssimo você retornar para o Z4 a essa altura do campeonato é algo assim tipo que vira drama e a gente falava que aquelas duas derrotas elas tinham tirado do Bahia o direito de perder ou de empatar contra o Fluminense justamente para não virar drama então o desempenho é ruim a preocupação existe mas também é preciso valorizar muito o resultado inclusive vi até alguns comentários assim né pessoal questionando se de fato houve alguma evolução com o Rogério Cine porque até mesmo nos triunfos o time não se apresentou tão bem e eu até concordo em parte de fato o Bahia não voou naqueles dois jogos que eu mencionei aqui na Fortinova hoje foi uma partida ruim também mas aí eu quero fazer uma ressalva também o Rogério Cine ele não foi contratado para fazer o Bahia voar nessa série A do campeonato brasileiro ele foi contratado para salvar o Bahia do rebaixamento e para isso ele precisa ganhar jogo então é claro que a preocupação é pertinente mas eu não vejo motivos ainda para um questionamento de trabalho de Cine porque ele foi contratado para isso ele foi contratado para conseguir resultados que era algo que o Bahia vinha tendo muita dificuldade de conseguir e eu particularmente nessa altura do campeonato eu prefiro ver o Bahia ganhando jogando mal mas ganhando e lutando e fazendo cera se for preciso como foi preciso hoje do que fazendo boas partidas e perdendo como aconteceu inclusive em algumas oportunidades na Era Pai não era todo jogo tinha muito jogo horroroso também muito jogo mas de fato houveram alguns momentos em que o Bahia se apresentava bem e não ganhava jogo só que se permanecer daquele jeito o Bahia estava na segunda divisão então quero fazer essa essa menção aqui ao trabalho talvez seja mais fácil ganhar ganhar confiança pontuando mas jogando mal do que jogando bem e apanhando toda a rodada assim é uma equação difícil mas nesse caso é óbvio que nessa situação que o Bahia estava abrindo a rodada pressionando todos os outros adversários conseguir esses três pontos era algo essencial e quando a gente analisa desempenho a gente analisa desempenho justamente a partir do que isso aqui foi cumprido venceu o jogo mas e esse foi porque quando eu coloquei isso que o Bahia jogou muito mal e você também ressalvou isso aí alguns torcedores do Bahia mas foram poucos dessa vez mas o que importa é ganhar mas aí teve uns mais lúcidos que falaram ó beleza mas os dois jogos jogou mal e perdeu então assim não é pra pegar esse jogão que está jogando mal de hoje e transformar como regra não é mais fácil analisar três atuações ruins e três pontos de nove era um ponto difícil natural era um ponto difícil cruzeiro em Belo Horizonte Palmeiras em São Paulo era um ponto difícil mas assim de uma forma geral são atuações abaixo essa de hoje havia um pouco de pressão eu achei o primeiro tempo do Bahia o Fluminense eu achei um castigo para o Fluminense sair perdendo 1 a 0 no primeiro tempo assim pelo que foi no primeiro tempo no segundo tempo o Fluminense teve algumas boas oportunidades mas teve um hoje 51 de segundo tempo meu Deus do céu o cara fez absolutamente tudo certo ele entrou e finalizou mal era um a um assim que ficou cara cara ou seja o Bahia flertou ali com o não futebol não dando ponto porque ali veja só não foi a defesa foi submeto o cara estando para fora o cara estando para fora cara cara se aquela bola o velho sim mas se aquela bola vai no gol não teria dado certo a estratégia a estratégia ela o resultado foi obtido mas a estratégia não foi tão bem executada as coisas não são exatamente correlacionadas necessariamente relacionadas o mais importante foi feito mas a atuação de hoje contra um time tão descaracterizado descaracterizado na escalação porque os caras tem curiosamente tentado jogar do mesmo jeito que o principal joga assim não era um time em reserva jogando de outro jeito não um time em reserva tentando fazer a mesma coisa que o principal joga e é um trabalho Cássio que quando você vê se você sei lá o capital Palmeiras também o Fortaleza como de frente ao Grêmio por exemplo você vê que um trabalho longíquo os jogadores já meio que assimilam essa cultura da equipe né então o time do Fortaleza o time do Palmeiras o time do Fluminense que tem o Diniz há mais de um ano então a gente tem uma característica já tem uma característica que é desenvolvida então eu acho que é isso que eu acho que o Pedro estava citando no começo da fala dele que tem uma acho que talvez entrou na cabeça dos jogadores como se a coisa fosse muito tranquila para o jogo de hoje ah não hoje a torcida vai estar do nosso lado e aí me parece mesmo que teve uma desatenção da equipe dentro de campo porque uma coisa que eu percebi desde a chegada do Senne ele até já citou isso o Pedro acabou de mencionar né aquela coisa ele não joga muito pelo empate ele às vezes abraça até mesmo uma maneira de jogar como a gente citou também aqui né o Rogério sempre falou assim eu sei que o City quer um modelo de jogo de uma maneira mas se a gente cair de nada adianta ter esse modelo a gente sendo rebaixado e aí até chegar a citar né que é bom ter um treinador brasileiro um cara que conhece todo o contexto do futebol brasileiro como o Rogério Senne diferentemente de Paiva porque ele sabe muitas vezes ter que fazer um jogo feio mesmo mesmo contra o time mais fraco muitas vezes que talvez não é pra ser tão difícil pra conseguir essa vitória beleza minutos finais começa a fechar a casinha e tenta não permitir uma possibilidade pro adversário mesmo esse adversário numa situação mais vulnerável então eu acho que talvez isso é o fator importante porque óbvio várias pessoas aqui no chat estão falando o importante é vencer não é jogar bonito embora eu acho que não seja uma coisa antagônica certo eu acho que dá pra vencer jogando bem não precisa jogar bonito dando letra calcanhar não pra mim jogar bem é o principal ponto e eu acho que até porque se a gente fosse só falar aqui do resultado a gente falava o resultado o Bahia ganhou importante tchau a gente já passa pro próximo assunto a gente tá falando de uma equipe que poupou por conta daquele jogo do Palmeiras deu pra ver Rogério Senne claramente segurando atletas pra ter uma importância no jogo hoje dentro de casa e na partida hoje dentro de casa mostrou um problema que já digamos que se repete de um jogo para o outro e por isso que a gente tá colocando aqui em pauta essa situação de tipo e o Bahia será que ele tá mostrando uma fragilidade de novo naquele período do Paiva será que já é um problema já é um elenco o que é que tá acontecendo pra obviamente a gente projetar os próximos jogos o resultado de hoje ele já tá feito o Bahia venceu sem apresentar um grande jogo mas a gente precisa analisar o Bahia do que virá pela frente dessas rodadas finais até porque vai ter adversários mais complicados do que ele enfrentou hoje e no caso era esse Fluminense que a gente tem que fazer a ressalva de que realmente jogou valendo não jogou totalmente não querendo o jogo que acontece muitas vezes também né quando o time coloca o time alternativo ou o time totalmente reserva ou o time C como a gente citou às vezes nesse time C também tá interessado em jogar e o Fluminense tava interessado em jogar e eu acho que isso o Bahia acabou não fazendo esse diagnóstico rapidamente quando foi ver o jogo já tava muito perigoso mas conseguiu sair com um resultado positivo um outro detalhe também Pedro que a gente observa do Bahia né que você tinha citado né que sem caulir o time pode talvez não ter a qualidade necessária pra vencer mas né e aí claro daqui a pouco você vai citar melhores e piores mas mesmo com a presença dele houve também uma dificuldade né mesmo considerado como time ideal houve essa dificuldade você acha que teve também por parte do próprio Cauli assim uma um desempenho mais abaixo um certo desleixo isso foi uma coisa meio que coletiva mesmo que você percebeu né porque não tem nem como a gente medir isso é mais a percepção mesmo se você reparou muito que era um time jogadores que vieram do banco a maneira como o Rogério sentava na beira do gramado se você percebeu ele muito exaltado eu vi esse momento até antes do gol do Everaldo né que ele cobra muito porque foi um passe errado né do Everaldo que era uma jogada de contra-ataque ele dá um passe totalmente errado e aí o Senne fica bem indignado com ele você percebeu algo assim ali né na torcida algo que estava diferente hoje do desempenho da equipe comparado aos outros jogos que o time parecia estar mais conectado com o jogo mesmo sem sobrar como acho que essa é a palavra que o pessoal às vezes quer que o Bahia faça né sobre na partida às vezes não precisa sobrar né basta ter uma partida mais equilibrada você sentiu isso um time mais desconectado um time mais nem aí a desconexão essa desconexão do jogo ela não é de hoje ela não apareceu hoje pela primeira vez na era assim porque os jogos contra o Cruzeiro e contra o Palmeiras essa característica apareceu muito assim o time estava bem desconectado nesses dois jogos e por isso que perdeu do jeito que perdeu do Cruzeiro que era um jogo que o Bahia tinha que ponto um empatezinho estava ótimo contra o Cruzeiro mas a derrota acabou sendo ruim em termos de tabela e contra o Palmeiras também embora fosse um time muito mexido e tal mas foi um time mexido que também praticamente não entrou no jogo então essa desconexão da partida ela não apareceu hoje mas hoje ocorreu também é claro que como você falou o Cauli é um cara que ele consegue fazer a diferença mas na partida de hoje eu acho até que de fato ele não foi o Cauli que a gente viu em outras partidas mas os poucos lances assim de ataque do Bahia passaram pelos pés de Cauli hoje então eu não consigo colocar uma culpa especificamente nele num rendimento abaixo de um cara que é muito importante para o time porque de fato ele ele contribuiu ele foi o que mais contribuiu ali em termos ofensivos hoje sem dúvida alguma Biel fez uma partida abaixo o Everaldo estava jogando pedra em santo até fazer o gol era uma partida horrorosa de Everaldo o Bahia tinha muita dificuldade de criação passava também por um Cauli abaixo do Cauli que a gente conhece mas um Cauli abaixo do que a gente conhece não é o suficiente assim para atrapalhar o jogo né Cauli ele conseguiu participar então acho que é mais uma questão coletiva mesmo uma questão de estar mais atento a partida como a gente falou que o Bahia esteve super atento nos jogos contra o Fortaleza contra o Inter eu acho que foi principalmente isso que faltou nesses nesses três últimos jogos beleza é Cássio quer falar alguma coisa mais ainda sobre o jogo que eu vi que você citou né no Twitter sobre essa quantidade né volume de finalizações que o Fluminense acabou tendo mesmo a gente achando que talvez não fosse ser tão trabalhoso da maneira que foi mas você até citou alguns lances assim que que deu essa sensação né assim você acha que isso vai muito mais na ideia do do jogo onde você baixou a guarda demais ou numa ideia de tipo opa já é bom ficar preocupado com isso aí porque dessa maneira aí nos próximos jogos talvez não vá ser a vitória talvez não vá aparecer você acha que é muito mais um momento ali ou você acha que pode estar tendo uma tendência de um desempenho mais abaixo da equipe eu consigo analisar especificamente esse jogo o jogo de hoje assim não vou tentar traçar como uma tendência mas observando o jogo de hoje você pegar o time C do Fluminense é o próprio país sendo consciente disso que era um time bem mais calado com o time C do Fluminense na Fonte Nova 34 mil pessoas e o scout teve finalizações de ser 8 a 17 assim nem é um 8 a 17 onde o Bahia perdia a bola o Fluminense contra-atacava e marcava não o Fluminense teve posse de bola maior no jogo o Fluminense pegava a bola quem circulou mais a bola foi o Fluminense não foi o Bahia não então o Fluminense teve a posse de bola e criou a maior parte dessas finalizações com 17 a 8 aí se você for refinar o dado aí se você for para finalizações na Barra aí o Bahia vira fica 5 a 4 e você porra 17 o Bahia foi o Fluminense de 17 só 4 foram na Barra aí a falta de pontaria porque aí justamente não é Cano perceba que se fosse 17 o Cano não jogou nesse 17 Cano não estava em campo a estatística seria muito diferente assim provavelmente a efetividade seria muito diferente e nessas situações algumas situações são claras como essa que a gente falou da reta final embora aquela jogada dificilmente você ia ser produzida por Cano que ele é um cara mais de área ele não ia driblar arrancar e fazer mas assim mas na hora que ele fica na cara do gol finaliza por cima tem uma cabeçada no primeiro tempo que acho que foi de Lele é um gol perdido ele cabeceou assim por cima assim você chega a parecer que o lance não estava valendo que estava marcado impedimento e tão desleixado que foi assim a cabeçada mas foi muito perigosa e o Fluminense teve outros outros chutes assim então assim dos 17 quatro foram na barra mas assim teve duas bolas na travessão eu não sei exatamente aquela velha dúvida não sei se está sendo contabilizada como chute certo só o footstart que conta como certo então pronto sendo o do Google então bota aí duas bolas na trave que não estão nessas quatro então só para dizer esse número para alguém puxar qualquer puxar no chat falasse que o Bahia teve mais inclusive uma diferença é o gol no final das contas foi 5x4 e foi 1x0 só que o Fluminense teve algumas jogagens de perigo que pelo potencial técnico que o Fluminense ofereceu para o jogo o Bahia não deveria ter passado pelo que passou essa é a questão o desafio técnico imposto ao Bahia não era para uma atuação dessa do Bahia o Bahia não foi desafiado tecnicamente para ter um scout final desse jeito venceu excelente na hora que chega a 37 pontos na média de história 44, 45 faltando 9 jogos você consegue agora ter você consegue visualizar a luz ali no fim do túnel aliás você normalmente consegue visualizar a luz do fim do túnel porque estava caminhando você estava no beco escuro agora você consegue ver a luz dá para alcançar aquela luz ali não virou uma missão indigesta virou algo que se o Bahia for nesse ritmo no Bahia vai chegar uma pontuação necessária para escapar e de repente no final até porque é tudo muito próximo brigar para o Sul americano embora a Sul desse ano só deverá ir até o 14º se o Fluminense ganhar se o Fluminense ganhar se o Fluminense não ganhar o ponto de corte da Sul americano vai ser 13º considerando que o São Paulo vai ficar ali na frente porque se o São Paulo cair um pouco de posição já vai até só 12 mesmo mas enfim isso é um outro momento nesse momento é descapado o rebaixamento e essa vitória de hoje possibilita esse cenário mais alcançável mas o desempenho no desafio técnico tão aquém do que o Fluminense poderia oferecer eu achei assim é óbvio que o discurso de Rogério Senna tem que ser de blindar de colocar o elenco de valorizar os pontos de valorizar as virtudes que o time apresentou que é óbvio que o time teve virtudes no jogo mas eu duvido que ele ignore que ele tenha voltado para casa meu irmão que atuaçãozinha eu duvido que ele tenha satisfeito com o que o Bahia fez diante do Fluminense que aí muitas vezes o trabalho do treinador de saber o momento de valorizar o resultado e às vezes não fazer tantas críticas como ele fez no jogo do Cruzeiro que ele falou foi a nossa pior atuação enfim a gente tem que evitar ao máximo repetir uma atuação como a gente apresentou no caso aquela derrota para o Cruzeiro Pedro e a coletiva a coletiva de Rogério Senna hoje foi bem nesse tom mesmo de valorizar o resultado de blindar como o Cássio falou mesmo ele foi bem por essa linha e eu queria que você já citasse aí os destaques dos jogadores que acabaram positivamente e negativamente chamando mais atenção para você bom hoje não é uma tarefa fácil assim colher melhores em campo não tá e nem piores porque piores também tem uma quantidade boa vou começar até falando por dois jogadores que não estarão no meu pódio negativo por conta da participação no gol tanto Cândido quanto Everaldo Everaldo como eu já falei faziam uma partida terrível que lembrou Everaldo de antes da partida contra o Goiás e aí Everaldo teve uma sequência de duas partidas muito boas e parecia que tinha se recuperado mas primeiros minutos de Everaldo fizeram parecer que aqueles jogos contra Goiás e Porto Alesa tinham sido assim algo fora da curva que Everaldo era aquele mesmo que a gente já conhecia mas aí depois no lance do gol ele fez o que se espera de um centroavante e teve muitos méritos porque ele cabeceou muito bem subiu foi lá em cima e conseguiu cabecear bem e o próprio Cândido foi mal também mas no lance do gol ele participou a assistência foi dele e por conta disso ele vai se livrar assim de meu pódio negativo Tassiano Tassiano vem muito mal não é de hoje também e é um cara que torcedor do Bahia sempre espera algo a mais porque ele já entregou em outros momentos já foi um jogador importante em outros momentos mas não é de hoje que ele vem fazendo partidas muito aquém do que ele já fez e hoje pra mim ele foi o pior já já antecipando aqui do pódio ele vai ficar ali no topo porque a partida dele foi ruim até em alguns lances ofensivos também ele teve algumas oportunidades também e não conseguiu aproveitar e foi um cara que ficou devendo muito outros piores acho que Biel fez uma partida ruim o próprio Cine comentou isso tirou Biel logo no início porque Biel não fazia uma boa partida e de fato realmente não foi foi um cara que contribuiu pouco eu acho que se não não fosse por um lance que ele trocou teve uma troca de passes ali com com Cauli pela direita e Everaldo acabou finalizando vou até perdido por Everaldo que ele poderia ter baixado de primeira e eu acho que não fosse por esse lance assim a gente não teria tido nenhuma outra participação importante de Biel um lance em que ele tenha tenha acertado então partida de fato muito ruim o Biel que é um cara que é importantíssimo já fez grandes partidas mas hoje de fato que eu der vindo e aí dos que entraram eu vou ter que citar também a Demi porque esse lance que Cássio até reforçou também foi perdido por Isaac foi passando por todo mundo aí fez tudo certo saiu de cara e perdeu que foi um lance crucial da partida pra mim a melhor chance do Fluminense junto com aquela de Levy a cabeça no primeiro tempo esse lance ele foi gerado exclusivamente por a Demi assim um passe bobo um passe que não se pode errar com 50 minutos de jogo partido 1x0 1x0 o time precisa do resultado não pode errar um passe daqueles e aí existem algumas situações existem alguns erros assim que são catastróficos né às vezes a catástrofe ela não se confirma né mas o erro houve o erro aconteceu e poderia ter gerado uma catástrofe então esse tipo de erro às vezes é suficiente pra colocar um jogador no pódio negativo e se a bola entra aí ele sair até não só ele não só ficaria no pódio como iria pro topo então ele vai estar nessa lista também Roger Machado quando tava aqui no Bahia ele tinha uma expressão acho que era erro crasso tipo você pode errar durante a parte de erros acontecem mas o erro crasso ele não pode acontecer e esse dia assim foi um erro crasso embora no final das contas não tenha resultado em um dano maior mas teve potencial pra isso então esse é meu pódio negativo e entre os melhores assim eu gostei muito a partir de Resende pra mim foi o melhor em campo hoje porque foi importante defensivamente e no lance do gol o lance tem muito mérito muito mérito de Resende também porque a bola já tava quase que perdida e é ele que recupera a bola e toca pra pra Cândido fazer o cruzamento pra Everaldo então por conta de todas essas participações importantes e decisivas Resende pra mim foi o melhor vou citar Cauli também porque em termos ofensivos ele apareceu ele inclusive ele participa também do lance do gol antes dessa recuperação de Resende mas ele participou daquela troca de passos com Biel ele deu passe pra Tassiano Choutamau ele que cruzou depois pra Tassiano tentar de cabeça então em termos ofensivos assim ele ele apareceu não foi realmente o Cauli que a gente conhece mas ainda assim foi importante ainda mais um jogo com poucos destaques individuais assim né esse Cauli abaixo do que o que ele representa do que ele joga ele ainda assim esteve entre os destaques e aí em determinado momento do jogo pela forma que parecia que quem precisava mesmo dos pontos era o Fluminense assim a intensidade do jogo em determinado momento estava invertido foi uma atuação você pontuou muito bem tanto os positivos quanto os negativos mas mesmo os positivos eles estão no sarrafo abaixo eles não são positivos aqui não eles são positivos meio que se salvando dentro de uma atuação ruim é impressionante a gente está fazendo o time que o Bahia venceu mas de vez quando acontece isso de vez quando o cara perde e joga bem faz parte do futebol mas hoje venceu jogando mal pelo menos foi da forma que eu enxerguei e eu concordo concordo com a galera do chat aí que fala o importante mesmo é ganhar concordo plenamente a gente está na reta final 31ª rodada já faltam 7 jogos o importante agora é ganhar a atuação da equipe é a mais importante no início do campeonato às vezes o time perde um jogo mas joga bem e te dá uma esperança de uma campanha melhor na reta final não ainda mais pressionado com o rebaixamento sendo um risco ainda existente precisa ganhar precisa ganhar mas é óbvio que também é importante pontuar que a atuação do Bahia hoje foi ruim e realmente foi uma atuação bem abaixo ainda bem que os 3 pontos vieram e isso obviamente ameniza muito ameniza absurdamente ainda bem eu vou dormir hoje feliz vou dormir triste porque eu vai jogar mal vou dormir feliz pelo amor de Deus ganha pouco ganha pouco para trazer é bom demais pois é é isso é porque aí um dia eu acho que um pouco essa coisa do Bahia do investimento o Grupo City o Rogério mas a essa altura meu irmão não eu sei é porque assim se fosse o Bahia isso é tudo verdade isso tudo faz com Jair Ventura todo mundo estava maravilha é isso aí não mas é verdade mas nesse momento eu até falei nove jogos mas era confundido com o Fortaleza vai jogar com o Atlético mas são sete pessoal com o Bahia mas a essa altura meu irmão o Bahia teria investido meio bilhão a essa altura essa crítica vai ser na hora que terminar a 38ª rodada ele vai dizer ficou na primeira divisão mas muito abaixo de tudo que colocou mas não pode cair não pode cair no primeiro ano de uma parceria desse tamanho não aí é certamente aí é frustrante demais concordo concordo plenamente então é isso de fato é não assim dá pra colocar por exemplo Canu mas é é bem aquela formalidade de formar um pódio assim sabe foi uma grande atuação realmente jogou bem entre os três melhores não dá botei Canu aqui por mera formalidade então o que era mais importante mas o melhor mas o melhor pra mim hoje é resente de fato o que era mais importante a gente tinha citado no domingo era o resultado positivo porque você jogava uma pressão pras outras equipes amanhã vai entrar em campo o Corinthians e o Santos e a quinta-feira Goiás Vasco e quem é outro que a gente tinha citado os seis ali e o Cruzeiro e o Cruzeiro então agora o Bahia fez a parte dele jogou a pressão pra todos os outros cinco que a gente considera que estão disputando essa permanência e agora é o velho CK CK e essas outras cinco equipes aí pra que essa margem pro Bahia considerando que vai jogar fora de casa contra o Grêmio consiga ainda ter um contexto favorável após a 32ª rodada mesmo em caso de uma derrota que possa acontecer e aí só um detalhe minhoca hoje não tem dashboard da Série A mas se eu tava dando uma olhada aqui das campanhas semelhantes o Bahia chegou a 37 pontos contra 31 jogos que é uma pontuação ok né é um time que tenta fugir do rebaixamento e dos times que chegaram a 37 pontos esses mesmos 37 pontos exatamente 37 pontos com 31 jogos somente o Curitiba de 2009 caiu e o Curitiba de 2009 é aquele Curitiba que caiu com 45 pontos né que é o ano do Fluminense né que o Fluminense consegue a arrancada e é o jogo se eu não me engano da confusão né no Couto Pereira se eu não me engano um empate é não tinha nem feito essa relação lembro muito daquela confusão lá mas não tinha nem nem feito essa relação de qualquer forma o time que caiu fez teve a melhor pontuação de um rebaixado na história dos pontos corridos né tem também dois exemplos de times que tinham mais de 37 pontos e caíram e aí é importante mencionar esses também mas exatamente o 37 só o Curitiba então é de fato uma pontuação assim que nesse momento dá uma tranquilidade mas assim não quer dizer que o Bahia já está livre não é isso tem que pontuar tem que buscar pontos ainda tem uma vantagem que o Bahia tem é o fato dos sete jogos que restam quatro são na Fonte Nova e a torcida do Bahia tem comparecido em peso nos jogos aqui na Fonte Nova então é uma força mais que o Bahia tem então eu acho que hoje como vocês falaram né aquela luz ali no fim do túnel não está assim no fim do túnel está bem alcançável é é bem é bem pausível você ver o Bahia permanecendo na primeira divisão hoje mas ainda não acabou ainda tem algum campeonato pela frente exatamente com isso a gente vai chegando aqui ao final dessa avaliação do jogo do Bahia e aí eu já vou passar para Fred Figueroa até para ele primeiramente falar também da programação dessa semana porque eu já ia falar o seguinte para mais detalhes da série A faremos um raio-x na quinta-feira só que eu não sei dessa informação por isso que eu já passo para Fred Figueroa além dele passar essa informação que é que de fato vai acontecer já começar a fazer a transição para o raio-x da série B contigo agora Fred valeu que eu também não tenho pronto ainda não tá então eu acho que a gente pode decidir talvez tenha se vocês fizessem a vaga ideia do quanto se espera por Fred meu irmão você é eu sei que tinha ainda mas essa lista vai sair vai sair vai sair no final das contas tudo dá certo tudo dá certo é homem de sorte mas Minhoca eu acho que vou ter na quinta mesmo até para poder ficar mais redondinho o Fortaleza joga amanhã a gente segura a análise do Fortaleza amanhã e na quinta-feira vem com o raio-x da série A porque o Vasco joga na quinta então é bem importante no contexto do Bahia então eu acho que fica melhor realmente se a gente trouxer o raio-x dar uma puladinha no telé do Fortaleza amanhã e na quinta a gente volta com o raio-x englobando o que acontecer em Belo Horizonte e o desfecho da rodada e agora a gente vem para o da B que faltam apenas quatro jogos o ritmo é mais acelerado que o da A foi assim na temporada está no teu calendário de 2024 hoje já debateram na água suja sem entrar muito nisso e aí a gente vai para o raio-x da série B que entre erros e acertos que a gente faz ao longo da jornada aquele desenho que a gente disse umas dez rodadas atrás e que a grande diferença em relação a 2012 seria que ao invés de ter um quarto e um quinto com altíssima pontuação a gente teria um grande grupo brigando para pelo acesso e eu diria que essa última rodada me impressionou o quanto ainda restam de times 100% inseridos na disputa pelo acesso tá do esporte ao Mirasol tá do esporte ao Mirasol a gente pode dizer que está todo mundo no jogo tá você concorda Mioca daqui a pouco lá no final a gente vai passar pelos jogos de cada um mas tá todo mundo se sentindo pelo menos no direito de jogar as partidas como se fosse uma decisão pra sobreviver pra esticar essa possibilidade né Mioca é até claro que você falou aí do esporte até o Mirasol não obrigatoriamente esporte e atleta de guaniense que estão com 59 se preocupam com o Mirasol e Vila Nova que tem 54 eles se preocupam com o quinto colocado só que esses que estão em oitavo e nono eles estão totalmente inseridos na disputa porque o quarto colocado está muito acessível então hoje essa linha de corte né do quarto e do quinto colocado que ela pressiona quem tá no G4 e quem tá no G4 principalmente ali na quarta colocação que é o caso do Criciúma se sente pressionado também por aqueles que estão vindo né ou seja gera nesse momento cada rodada muito determinante pra essas equipes cada jogo que terá pela frente vai ser muito determinante né a gente viu uma rodada onde o esporte perde o Atlético Unidas perde o Criciúma entra no G4 o novo Horizontino com o resultado volta o Guarani perde o Guarani perde o Guarani que era outro time né que talvez seja aquele que tá mais fragilizado desse bloco né que é o que vem pra pior sequência porque o Vila Nova com a vitória no Clássico ele volta de novo pra disputa você tem o novo Horizontino que também mesmo a gente ainda não tendo total confiança mas com o resultado positivo volta pra disputa e vai ter um duelo diretíssimo contra o Atlético Unidas fora de casa o Juventude já nessa quarta tá o Juventude que vem num contexto de quatro empates seguidos mas que nesse contexto também um empate contra o Vitória não é considerado um mau resultado né sabendo que ainda tem quatro rodadas pela frente e principalmente com o Vitória que não toma gols dentro de casa são dez partidas sem tomar gols então o empate acabou sendo ok nada também a ponto de celebrar então essa disputa vai realmente até o fim né mas claro tudo depende do contexto se esse trio aí esporte atleta de Goiânia se Criciúma vence e a turma ali da perseguição dá uma largada e a gente vai ter confrontos diretos nessa próxima rodada isso pode determinar problemas pra quem tá no G4 o esporte não pode pensar de maneira nenhuma em mais um tropeço jogando fora de casa Atlético-Goniense tem esse confronto direto contra o Novo Horizontino então essas equipes do G4 elas sabem o quanto tá sendo pesado esse momento um resultado positivo e pra quem tá fora vem numa perspectiva tipo podemos ainda chegar mas ao mesmo tempo um novo tropeço praticamente deixa a situação difícil de imaginar né por isso que é quase como se fosse o saque no tênis o cara que teoricamente tá ali no G4 precisa confirmar o saque pra continuar dentro do G4 o cara que vai o cara que vai tá fora tem que tentar devolver aí esse saque de alguma forma tentar quebrar o saque Minhoca a gente vem eu venho sempre perguntando a você aquela projeção histórica de como o quarto e o quinto andam né você vai dar uma resposta aí mais concreta mas a gente aprendeu que mais ou menos eu diria aí que sua resposta vai estar entre seis e sete pontos o que a gente vai deixando aquele 66 um pouco mais distante e voltando a acreditar em 64 né talvez até 63 como é que você enxerga essa na verdade como é que a história ensina né o que é que a história diz aí de pontuação do quarto e quinto na reta final até que nesse momento né tá na 34 né a gente teve deixa eu dar uma agora eu tenho que calcular aqui porque eu confesso que eu não calculei mas o Pedro o Pedro pode estar mostrando aí é porque aí Pedro não tem a classificação final né a pontuação final do quarto né só tem até a tal rodada mas Pedro traz a análise enquanto Minhoca pronto é por quatro minutos eu desculpe o homem vai pra ponta do lápis ali pra ponta do lápis leia-se Excel Excel tá nesse outro Pedro foi mal agora sim é a pontuação média do quarto colocado é de 63 pontos na última rodada né e na 34 essa pontuação média é de ah não tem aqui tem 56 56 ou seja ele evolui ali em média de 56 para 63 a gente tá falando aí de 7 pontos 7 pontos de evolução é mais ou menos o que eu tô prevendo por 74 ali é eu acho que esse campeonato ele já vem demonstrando claro que em alguns momentos a gente chegou a cogitar a possibilidade de uma pontuação mais alta mas eu acho que os recados que as tabelas foram dando ao longo das análises os recados principais é que a gente teria uma pontuação relativamente alta não recorde nada disso dentro da média mas talvez um pouquinho mais elevada mas que teríamos um grande número de concorrentes né e esse recado ele continua sendo dado a gente continua acreditando um grande número de concorrentes não necessariamente com pontuações elevadíssimas mas muita gente interessada e tentando uma vaguinha ali no no G4 e por muitas vagas né que é o que talvez mais me surpreenda exatamente e aí eu vou até pegar aqui esse esse quadro depois a gente até pode voltar pra ver também a questão do quinto colocado mas a gente tem tem poucos até temos exemplos assim de alguns anos em que haviam também muitos concorrentes eu vou puxar aqui por exemplo 2015 onde a gente tinha uma diferença de três pontos do nono pro quarto colocado só que nesse em 2015 a gente já tinha o segundo e o terceiro já com a vida resolvida né com 60 pontos 5 a mais que o quinto colocado não completamente resolvida mas num cenário bem positivo de quase acesso a gente tinha o nono colocado na briga mas era uma briga única exclusivamente pela última vaga no G4 2013 também parecido porque o terceiro colocado já estava mais mais tranquilo em 2015 o G4 ele continuou inalterado mas em 2013 a gente teve uma modificação a gente teve o sétimo colocado conseguindo ocupar a vaga do Icasa que era o quarto colocado na 34ª 2011 a mesma coisa também uma única vaga em disputa para alguns clubes até uma quantidade menor em 2011 mas a gente tinha até o oitavo colocado ali brigando ainda e o sétimo colocado foi quem conseguiu a vaga nesse campeonato 2023 somente a título de exemplo o Chris Ciuma que entrou no G4 nessa rodada agora é o atual quarto colocado o Chris Ciuma ele a duas rodadas atrás era o oitavo o oitavo colocado ou seja ele conseguiu quatro posições na tabela em duas rodadas então os times estão muito próximos essas mudanças elas vão ocorrer o Juventude nessa rodada até a rodada passada até a rodada passada era o quarto colocado o Juventude fazia o jogo final da rodada contra o Vitória era o último jogo ali do domingo e o Juventude ele poderia embora ele tivesse começado a rodada na quarta posição ele poderia entrar em campo contra o Vitória na oitava então são situações assim alucinantes assim nessa nessa reta de final e nessa reta final e de fato você ter ali o segundo colocado ainda envolvido numa briga insana com pelo menos ali o sexto talvez o sétimo colocado já que Vila Nova e Mirasol de fato concordo com o Mioca não são as preocupações assim do esporte atletico mas é algo bem atípico dessa edição em 2023 eu acho que isso inclusive é muito retrato do esporte o esporte talvez seja diretamente dos jogos o causador o esporte que arrastou ainda do segundo turno parou de ganhar Fred e as vitórias foram sobre três times de zona de rebaixamento um já rebaixado hoje o ABC o outro o vice-lanterna que já está oito pontos no décimo sexto que é o Londrina e outro que foi a Chapecoense que perdeu em casa o Tom Bense que começou a se complicar de novo assim é exatamente o que você falou a reação do espaço também sobre o fato do esporte estagnado porque a pontuação a pontuação comparar o primeiro turno com esse retorno agora é bizarro e a ameaça é real eu estava vendo aqui até um comparativo veja o esporte vai jogar com o Mirassol do esporte com o Mirassol são sete colocações de diferença mas só são cinco pontos de diferença isso é muito curioso a distância que tem mas é muito pequena mas na tabela a tabela a distância é enorme aí você vai colocando outras distâncias ao longo dos anos que eram muito maiores o esporte tem 59 pontos e você olha ali o quinto lugar com dois pontos a mente assim não tem é o segundo lugar mais enganoso é o segundo lugar mais enganoso se você olhar a tabela eu estava vendo aqui eu acho que não tem esse é o segundo lugar mais enganoso até hoje Pedro pode colocar lá a distância que a gente já vai checar agora se o que Cássio fala só se tiver um ponto só se tiver um quinto eu acho que ele está certo vou pegar aqui até o nono colocado peraí a rodada ainda está errada 34 e aí é a menor diferença do segundo colocado para o nono são cinco pontos de distância o recorde era de oito então peraí não consegui enxergar esse número não ali 18 qual era que número que teria que estar ali 8 em 2018 eram 8 pontos isso é do primeiro para o quinto não do segundo para o nono do segundo para o nono do segundo para o nono quando eu falei do recorde era do segundo para o quinto mas daí é o recorde do segundo para o nono já é o recorde do segundo para o nono é o recorde e do segundo para o quinto também é o recorde o recorde era 4 a menor diferença era 2016 4 pontos veja faltando 4 jogos você é o vice-líder assim matematicamente é óbvio que você precisa ter uma rodada de vantagem pelo menos é muito bizarro que você no campeonato de 38 rodadas você tenha jogado 34 você é o segundo lugar e você não tem nenhuma rodada de vantagem sobre o quinto lugar é por isso que eu estou dizendo é o segundo lugar mais enganoso que eu já tenha visto na minha vida é como o Fred estava dizendo Cássio são vários times que estão vamos lá a gente falava até uma rodada eu estou pontuando o negócio é o segundo lugar o cara é vice-líder o cara é vice-líder e não é nada eu sei mas é isso que eu estou dizendo a gente poderia estar vendo hoje um Guarani ou Juventude que a gente citou algumas rodadas atrás na posição do esporte com uma pontuação melhor com uma pontuação de 60 61 a questão é que Guarani e o próprio Juventude também começaram a ter tropeços então por isso que a pontuação está baixa do segundo colocado na média porque a gente vê o esporte o cara teoricamente o clube que poderia ser o segundo acabou perdendo de virada para o Vila Nova que é o Atlético ONS que é o que tem o melhor é uma característica desse campeonato eu acho que mais até do que a pontuação baixa o segundo que nem é tão baixo assim quando a gente compara o gráfico de Pedro realmente o quinto lugar ele é ele é muito acima do que vem sendo porque por exemplo o torcedor do esporte muitas vezes gosta de usar a comparação com 2019 ah 2019 nessa rodada tinha menos pontos veja só na 34ª rodada de 2019 o esporte tinha um ponto a mais porém tinha oito oito de vantagem sobre o quinto ou seja o esporte estava na Série A faltando quatro rodadas eram oito pontos de vantagem agora são dois pontos então até porque quem traz 2019 normalmente são os defensores do trabalho que vem sendo feito no futebol do esporte eles lá tem a mesma pontuação em algumas rodadas até melhor mas eles desconsideram completamente o perfil do campeonato que é o que importa muito mais do que a pontuação não à toa a pontuação do Z4 está bem baixa ou seja muita gente na parte de cima essa pontuação está elevada por conta disso também dá uma predominância Bioca o cálculo que você fez tem sete mesmo sete pontos e aí tem um detalhe Fred deixa eu até olhar aqui para não falar besteira no quarto colocado que deu sete ponto três a média tivemos três anos fazendo abaixo de sete estou pegando aqui o que apareceu com mais frequência seis pontos aconteceu em três campeonatos sete pontos o quarto colocado subiu faltando quatro rodadas em quatro campeonatos oito pontos em quatro campeonatos também ou seja a maior frequência que sete ou oito com quatro vezes e com nove pontos teve também três então ali quatorze das dezessete edições anteriores aconteceu entre seis e nove com destaque para sete oito pontos quatro pontos cada um para o quinto colocado aí é até mais curioso porque a gente teve das dezessete anteriores seis vezes o quinto colocado crescendo seis pontos o que seria bom para quem está no G4 porém outras seis vezes subindo oito pontos então claro que na reta final de um campeonato ter muitas equipes disputando nesse momento isso pode gerar um efeito de um baixo crescimento mas pode ter um contexto que daqui a pouco a gente vai entrar no Canva ainda não tem não tem tu não criou ainda não né Pedro aquela aquela nova aba né nem eu esqueci velho pô era para ter feito Pedrão veja só quando começa a faltar seis jogos o Canva prevalece veja só o Canva na Série A está resolvido mas na Série A está resolvido não tem a cozinha Fred só não tem a cozinha mas tem a lista mas a gente aprovou esse acho que foi feita só na arruxia no dashboard a vingança do Canva está elevada mas enfim daqui a pouco a gente pode começar a ver mais ou menos o nível da projeção da pontuação para saber se pode ser que seja seis possa ser oito ou realmente na média geralmente sete né porque vocês viram né a média do quinto colocado é sete pontos mas só aconteceu em uma edição aconteceu seis vezes seis pontos seis vezes oito pontos por isso que a média acaba sendo sete sete pontos então está um não está um oito oitenta né é uma moeda para cima é um oito oitenta digamos aí é deixa eu deixa eu aproveitar aqui para fazer dois registros um vocês já fizeram inclusive mas naquela hora eu estava aqui fazendo uma outra uma outra coisa né que foi uma mensagem muito legal que a gente recebeu de André Ventura né e vocês já 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 passaram já deram abraço mas eu queria também deixar o meu abraço para André tá que tá assistindo o programa no IMIP da maternidade aqui do Recife porque Benjamin filho dele nasceu hoje e André Ventura já coloca Benjamin aí na rota de 45 minutos primeiro dia de vida Benjamin já tá aí ouvindo não sei se ouvindo possivelmente André tá no headphone mas já tá convivendo aí então André antes de mais nada obrigado velho por estar sempre com a gente por estar com a gente inclusive num momento tão especial e fundamentalmente toda a saúde tá pra Benjamin eu acho que nos últimos anos a gente aprendeu quanto a saúde é tudo tá então tendo saúde tenho certeza que você que Benjamin que toda a sua família vai trilhar caminhos de felicidade caminhos de realizações então seja muito bem-vindo Benjamin tá todos no 45 minutos de coração aberto recebem celebram tá parabéns pra você André pra sua esposa pra mamãe do Benjamin e pra toda a sua família tá que a gente tenha e que a gente faça o mundo cada vez melhor né pra que quem tá nascendo hoje possa possa vivê-lo né com mais tranquilidade com mais alegria e queria também ler uma outra mensagem de Diego Lima tá nordestino lá de Pomeró de Santa Catarina e ele diz o seguinte já chegou no canal se inscrevendo tá então Cássio você sempre faz esse pedido né aproveita aí pra reforçar a importância da curtida é de 600 o Google a gente é é de grão em grão mas é de seteiras de grão em seteiras não olha só é grão porque é o limite mínimo do Google ele só dá essa casa desse irmão aí eu acho que antes da VESP posso estar enganado tava acho que 20.9 não sei eu acho que nessa última semana foram 400 que que chegaram tá tá nesse momento tá 21 por 400 a gente tava com a média de 100 por live toda vez que na live seguinte na live seguinte tá com 100 a mais fica com 100 a mais e como Minhoca fala do like tá com 300 tá até bem tá 50% 50% da galera tá faltando muita gente atualmente mas 50% da galera deixou o like no vídeo e na margem que a gente tem pra pra novos inscritos vamos ver se no próximo vídeo já que atualiza sempre no próximo se bate 21.5 é isso tá vamos acho que eu queria fazer uma pergunta antes de a gente abandonar o Power BI e mergulhar no velho Canva eu tô aqui tentando correr aqui pra viabilizar isso aqui no Power BI tá então eu vou correr eu vou correr pro Canva vencer mas eu é ô Cássio e esse Vitória alguma chance alguma chance de deixar esse título escapar porra velho é é improvável aí tinha 99% de chance de acesso empatou em casa que o Juventude continuou em 99 ou seja vai botar algum 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 dadozinho ali virou 99,99 alguma coisa esse 100% do acesso deve ser confirmado talvez até nessa rodada o acesso não está 100% ainda não o acesso deve ser só pra reforçar que a pergunta é o título eu entendi eu entendi a pergunta eu entendi eu estava eu estava respondendo que 99% deve virar 100% nessa rodada mas em relação ao título era assim que a frase mas em relação ao título me parece que esse 100% vai ser fechado muito em breve você consegue enxergar algumas contas vou dizer assim por exemplo o Vitória empatou com o Vila Nova e de repente não ganha desculpa empatou com o Juventude e de repente não ganha do Vila Nova também mas aí é você pra você enxergar qualquer aproximação vamos falar por exemplo do vice-líder o Sporting ganha do Mirassol em Mirassol e nesse momento não há muita perspectiva disso e ou seja o Vitória teria que novamente ganhar pro esporte vencer fora de casa um perfil de adversário que ele não ganha pra na outra rodada o esporte pegar um adversário dificílimo em casa em relação a atleta do Goianiense e o Vitória jogaria fora também mas o Vitória ainda poderia dentro disso tudo só o empate se acontecesse isso tudo o esporte ganhar que começaria a ficar ruim porque depois teria o esporte vitória virando um confronto direto hoje não é um confronto direto hoje é só um jogo de tabela é muita coisa pra acontecer num campeonato que não vem acontecendo essas coisas aquele 6x0 do CRB no Vitória foi um acidente de percurso muito, muito grande é assim é muito curioso esse negócio da campanha de vitória e de vez em quando ponto de corrida acontece isso em 2009 o Flamengo foi campeão brasileiro levando 5x0 do Coritiba o Flamengo isso foi no meio do campeonato dali pro final o Flamengo foi campeão brasileiro e o Coritiba foi rebaixado e tem um 5x0 pro Coritiba no meio daquele campeonato é um pouco nesse CRB que mete 6x0 e depois sai da briga e o que levou de 6x0 arranca pra ser campeão então eu a matemática é completamente favorável à Vitória deve vir o acesso a primeira definição de mudança de divisão não de permanência porque alguns times já estão lá nem só brincar foi o rebaixamento do ABC mas eu acho que a próxima confirmação será seja pra subir ou pra cair será a subida do Vitória e sobre o título seria algo até a gente pode colocar o campeonato nacional se tivesse aqui eu não colocaria nenhum real em outro time tem essa aposta a gente inclusive fez essa aposta a gente apostou no título do Vitória e do Esporte lá atrás a gente apostou nos dois e estamos encaminhando aí vencer Pedro pode até entrar no Beto Nacional só pra confirmar essa nossa aposta tá mas lembra que a gente tá apostado no Esporte no Vitória e no Gigante na Série A o Gigante tá apertando a conta veja só se me perdo o Palmeiras amanhã veja só se me perdo o Palmeiras amanhã vai ficar pelo menos animado em acompanhar o campeonato se me perde eu digo até que é gigante meu amigo não é pouco não não sei não a derrota já tá começando a entrar na reta final a gente até falou o Flamengo vai ter seis jogos em casa dos nove que terá tem uma turma aí que sei não perder amanhã veja só vai ganhar não é possível não é possível não é possível o Bragantino tem confronto direto ainda né é que é Flamengo e Bragantino e o Bragantino enfrenta o Botafogo também eu não cravo a gente tem se o Botafogo for campeão chega a 630 na nossa conta se o Esporte for campeão chega a 236 esse aí não vai chegar se o Vitória for campeão a gente tá na humildade a gente colocou mais no Esporte que no Vitória chega a 187 e 45 e se o Flu for campeão aquilo aqui da Libertadores deve ser né é é e se o Flu for campeão chega a 211 então os campeões aí podem trazer quase mil reais né pro podcast a gente tá pelo Botafogo pelo Fluminense mas na série pessoal vai bater um pô a gente vai ter que não a gente vai perder então mas 187 com 600 e pouco com 211 tá quase mil ah com 630 com Botafogo verdade verdade tem mil reais aí com Botafogo Fluminense e Vitória eu não sei se é turma tosse por esses títulos mas pode ser que eles vindam a gente tem aí não é meu esses três títulos hoje são tô nesse boca é foda mas eu tô mais pelo Fluminense já em algum momento já foram já foram três resultados bem mais difíceis hoje eu acho que eles seriam o curso natural da história é isso tá quem ainda não tem conta do Beto Nacional pode abrir com o nosso código tá o código podcast 45 tá você pode quem tá assistindo a nossa live no computador na televisão aponta o celular ali pro QR Code e já vai direto né pro nosso link de de acesso né pra você entrar no Beto Nacional com o nosso código e claro isso é bem importante pra gente se você tiver vendo a live já no celular ou tiver ouvido no formato podcast tá aí você entra no Beto Nacional quando for abrir sua conta em algum momento vai oferecer pra colocar o código e você coloca o código podcast 45 Cássio Zippo levantou o dedo aí não acho que como foi até um debate que a gente tinha feito recentemente que fora da bolha que muito fora da bolha melhor dizendo que a grande maioria da torcida do Vitória torceu contra o Fortaleza acho que deve ter tido muitos o rubro-nejo deve ter torcido pelo Fortaleza na final sul-americana alguns devem ter secado também ou seja eu não faço a menor ideia da divisão disso mas o ponto é que nesse último mês assim aquela discussão que a gente já que tá falando de título aquela discussão que mais pra sempre vai ter os especiais do G7 como ficou um cenário tão ameaçado e agora o Vitória meio que já caminha pra um cenário de mais tranquilidade pra esse programa no fim do ano é total final do ano a gente vai fazer uma super série tá pra reescrever a história do G7 do Nordeste vai ser vários programas a gente ainda vai tirar do papel mas já é uma promessa em dezembro a gente vem com esse com esse especial tá Pedrão perdeu tá perdeu perdi porque é muito time é muito time disputando se fossem seis times tava beleza mas tem muito time eu até aprendi o Rodrigo me ensinou um negócio novo que eu vou fazer aqui que é o que Pedro já tentou me ensinar uma vez eu não fiz que é deixar só um segundinho tá que é pra deixar essa tela eu deixo essa tela cheia mas tem um eu acho que aqui eu consigo aí eu abro uma outra pra mexer é assim né Pedro no caso Pedro diretor eu mexo na outra e aí vai vai atualizando aqui hoje nós temos uma missão tá com esses nove times na briga a gente vai sair do muro e já pode definir o peso de alguns desses jogos que a gente deixou em aberto tá começando pelo Vitória líder absoluto 65 pontos mas tem uma tabela de confrontos diretos pra quem imaginava que esse Vila Nova e esse Novo Horizontino já seriam jogos contra times desacreditados a turma vai jogando a Vera se vai conseguir alguma coisa contra o Vitória a gente não sabe mas já dá pra pra ir de laranja pra vermelho nesse mapa de calor aí do grau de dificuldade me óbvio É até já recomendo se o Vitória realmente confirmar o seu acesso matemático por assim dizer contra o Vila Nova já tiramos da tabela o Vitória no próximo porque os jogos se tornaram duros o Vila Nova consegue um resultado importante no clássico ainda não vejo com condições e o Vitória vem muito bem jogando dentro de casa mas esse empate em casa contra o Juventude né assim o Juventude já veio aqui a grande questão é porque pra um Vila Nova o empate ele tem que ser usado contra o Vitória ele vai ter que ir pro tudo ou nada ele não tem ele não tem espaço pra como é o caso do Juventude né considerar um empate atrativo porque dos jogos restantes do Juventude esse era o jogo onde ele trabalhava o empate já o Vila Nova não trabalha mais com empate ele tem que trabalhar na base da pontuação né imaginando que a gente falou os tais 64 pro Vila Nova o Vila Nova vai ter que fazer praticamente ali um empate que pode ser esse do Vitória né com três vitórias mas aí também não é garantia porque você não sabe o desempate pode acabar pesando conto então enquanto antes ele puder vencer melhor os jogos mudaram o panorama coloquei os três coloquei os três ali já em tons de vermelho tá tanto Vila Nova quanto Novo Horizonte o esporte já tava a chapa a gente deixa incerto porque esse jogo a situação da chapa tá piorando no campeonato esse vermelho escuro aí é o que do Vila Nova e do esporte não nenhum deles é o mais grave não o mais grave é aquele que tá esporte contra o Atlético do Aniense ali sim é porque tem uma variaçãozinha na cor que eu não tô conseguindo padronizar mas ele é igual o Novo Horizonte no Vila Nova esporte sim os três são do mesmo porque o Novo Horizonte ele é fora que é aquela segunda linha do vermelho que é a segunda linha do o pintor foi o nome agora o pintor foi a fonte do Vila Nova foi foi é mas os três são idênticos Vila Nova no Horizonte no esporte é o mesmo patamar perfeito é também acho que é isso Pedro achei aqui achei a cor eles ficaram idênticos nenhum é aquele vermelho mais difícil seria por exemplo se fosse fora de casa talvez agora Vila Nova a gente colocasse o vermelho mais difícil mas por ser em casa esses jogos com Vila e com esporte a gente pode deixar esse vermelho mediano é uma tabela chata com a tabela dura mas o Vitória já tem uma pontuação que está muito próximo do título aliás até acima da projeção que a gente está colocando de sete pontos crescendo nessa reta final imagina até os tais oito pontos que cresce o quinto colocado curiosamente a gente vai bater em 65 que é o outro fator que o Vitória tem acho que só contra o novo Horizontino ele não tem essa vantagem do número de Vitória esse é um ponto essencial porque nessa reta final quem fizer 6 de 12 já seria uma pontuação boa mas quem fizer isso ficará atrás do Vitória então é uma pontuação muito, muito segura para terminar com o título da Série B inclusive o que eu estou vendo o pessoal comentar muito aqui em Salvador são sobre as possibilidades de acesso já nessa rodada agora se o Vitória ganhar do Vila Nova ainda teria uma combinação de resultados mas mesmo que essa combinação não ocorra agora seria algo muito esdrúxulo o Vitória não subir porque teria que empatar o jogo de esporte contra o Atlético no início é bem simples a CBF até fez uma matéria isso no site dela botou umas contas lá é porque o pessoal não está vendo que tem muito confronto direto por exemplo o esporte e o Atlético se enfrentam não tem como vamos lá 68 pontos para o Vitória não tem como o esporte e o Atlético tem basta que um empate nessa rodada agora já não tem como os dois juntos passarem o Vitória ou o esporte e o Atlético então basta que haja um tropeço ou do esporte ou do Atlético ou do Atlético ou do Cristiano ou do Juventude um dos quatro basta que um desses quatro empate na rodada uma vitória já garante o processo se o Vitória ganhar se o Vitória ganhar e um desses quatro não vencer o Vitória está basta que um não tem combinação possível de quatro equipes passarem o Vitória com 68 pontos não há mais isso mas o que eu estou querendo dizer é que mesmo que essa combinação não ocorra nessa rodada agora a combinação nas rodadas seguintes seria esdrúxula para o Vitória não subir ganhando esse jogo aí teria que ter necessariamente um empate entre esporte e Atlético Goianiense o novo horizontino teria que sair da jogada enfim o Vitória praticamente precisa apenas desses três pontos e nada mais isso é não por acaso não por acaso segundo a UFMG o Vitória tem 99,992% de chance 0,008% é o risco que o Vitória tem de não jogar para ele o acesso já foi só realmente a confirmação do título porque até pela luta pelo título também já está muito 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 próximo posso falar rapidamente aqui só o número absoluto do já que decidiu o Vitória só para um jogo rápido 72% atleta goianiense 63% o esporte 49% Criciúma 46% cresceu bastante Criciúma 46% juventude 32% novo horizontino aí já cai bastante vai para 17% Guarani Vila Nova 10 Mirassol 7 e o último que tem chance que é o CRB tem 0,3% vamos sair do Vitória e vamos para o esporte a gente tinha deixado esse jogo do Mirassol também pendente porém o jogo o Mirassol está vivo isso faz com que o jogo vá para essa mesma tonalidade uma tonalidade quase obrigatória você te fez essa pergunta no Raio X passado eu te falava eu acho que é difícil o Mirassol mesmo se tivesse a rodada acontecida assim ruim para eles eles ainda na maldade ainda iam tentar um último suspeiro mas a gente pode considerar que é mais fácil ainda assim do que a atleta goianiense vitória isso aí não tem nem dúvida isso forma uma tabela pesada para o esporte sobretudo pelo que o esporte vem jogando o Cássio já destacou aqui nos últimos 12 jogos o esporte ganhou 3 abeceram 3-2-0-4 os 3-2-0-4 o esporte nos últimos 9 jogos levou 14 gols então assim nessa tríade Mirassol Atlético-MNC vitória com 2 jogos fora de casa é difícil pensar em uma pontuação para o esporte considerável eu arrisco dizer que chegou o momento do campeonato que se o esporte não tirar da cartola o resultado inesperado leia-se leia-se ganhar do Mirassol ou do Vitória eu já acho que não sobe eu acho que o esporte só sobe nesse momento se tirar da cartola esse resultado claro que talvez ele suba com 7 pontos ganhando as duas em casa e um empate fora só que eu acho que se o esporte não tira da cartola se o esporte não vence o Mirassol é muita pressão para o jogo com o Atlético talvez até em 5º lugar talvez até em 5º não é tão difícil o esporte terminar essa rodada fora do G4 se os resultados não continuarem sendo favoráveis quase todos os semi-favoráveis eles devem continuar fora do G4 mas a tabela é dura né Cássio a tabela chega no momento que apertou a corda do esporte depois dali não aproveitar o Ceará se arrastando em campo o esporte conseguiu se arrastar mais do que o Ceará agora a conta vai cobrar isso um dia isso um dia que Daniel Leal da TTI que trabalhou com a G4 que falou com o Yuri Romão na entrevista e já dizendo que por ele Anderson é o treinador para 24 a pressão descabida eu acho que é desmedida a palavra vou até colocar uma aspa aqui na matéria que Daniel fez acho que é desmedida a pressão que hora é feita em cima da nossa equipe o esporte o esporte possa estar equivocado mas depois que cumprimos os dois jogos contra o Cerbeio e Vila Nova atrasados entramos no G4 e permanecemos nele desde então aí não para esse Daniel na verdade a equipe saiu brevemente na 18ª rodada após perder o Vitória mas voltou na rodada seguinte e permanece desde então voltando a aspa é uma competição difícil muito corrida pegada já vista o final com times embolados na pontuação não vejo porque a gente querer tirar o técnico a cultura que é a imprensa e aí não estou me referindo a de Pernambuco mas do Brasil em querer demitir técnico com 6, 7, 8 jogos começam a cobrar a saída do treinador isso logicamente inflama a torcida no caso do esporte é uma torcida grande exigente que está há muito tempo ansiosa por bons resultados principalmente o retorno elite do futebol brasileiro imagino que a pressão está sendo maior por isso bem ele está falando como se o esporte tivesse 10 anos fora da segunda divisão o esporte já conseguiu excessos recentemente disputou a primeira divisão então o resultado caso ele não tenha percebido o resultado não é o acesso o resultado que está se cobrando é o título mesmo não é só o acesso não o acesso é porque nesse momento está saindo o controle a disputa pelo acesso do esporte não são apenas 6, 7, 8 jogos são meses jogando mal meses a gente fala aqui não é pouca coisa e não é questão de que tem que tirar ainda só esse não é questão mas eu tento entender quando o Yuri fala assim porque é um pouco da leitura do advogado se o advogado se o diretor jurídico do esporte falou o que falou de Igor Cariújo de não tirar o jogador por causa daquilo aquilo é uma linha total da direção de não melindrar absolutamente nada do elenco o medo de perder o elenco é muito grande é visível a cada declaração então essa frase ela não está relacionada necessariamente necessariamente com o que o Yuri acha de tudo que está acontecendo no esporte talvez seja uma fala realmente do presidente sendo um presidente para não inflamar não é inflamar a torcida para não inflamar o próprio elenco do esporte não sentir uma pressão maior uma entrevista estratégica estratégica exatamente não é exatamente o que ele acredita se for é preocupante inclusive se for o que ele acredita então eu vou deixar a margem e que faltando quatro jogos para encerrar a campanha do esporte na Série B e ele obviamente olhou a tabela como a gente está olhando eu duvido que ele olhe a tabela que está quase lá eu acho que ele vê um risco como qualquer pessoa racional que olha a tabela vai enxergar Yuri é uma pessoa racional então dessa forma eu acho que é da forma como o vice jurídico falou é para blindar para melindrar para não criar qualquer problema infelizmente eu acho grave eu acho que se chegou se a relação com o time é dessa forma vai ter que terminar um ano desse jeito ia ser muito pior porque assim me parece óbvio por exemplo para deixar mais claro o que eu quero dizer que se o esporte subir a remontagem do elenco ela tem que ser assim brutal mas o presidente por exemplo não pode dizer um negócio desse ele não pode chegar e dizer que 15 vão embora toda vez que tem a série B tem aquela conversa de que tem que manter a base claro que alguns jogadores permanecem é óbvio até porque na hora que termina a temporada um mês depois o cara já está jogando tudo de novo mas ele não falaria isso ele já pelo contrário já banca o treinador para o ano que vem pode até ser que seja o treinador dele de fato ano que vem mas eu acho a palavra que o Fred utilizou e a palavra que eu utilizou também eu acho que é uma entrevista mais estratégica do que o que eu achei também a frase dele foi que ele deu entrevista entrevista para Daniel ou seja entrevista a Vera precisava precisava mas vou ser sério precisava mas eu achei ruim sendo bem claro eu vou ficar em cima eu achei uma entrevista ruim é uma entrevista mas é estratégica mas eu vou concluir que é só estratégica para um lado que é o que eu estou querendo dizer é estratégica para um lado ela é sempre estratégica para o lado do elenco do esporte total ela não ela não ela é por isso que eu estou falando do medo assim do elenco parece ser muito grande ela nunca é pelo menos não consigo não venho conseguindo interpretar dessa forma ela nunca é estratégica em relação a uma relação com a torcida é sempre mais de de conseguir manter a relação com o time o empenho do time aquela coisa toda mas nunca ele nunca consegue talvez talvez seja difícil naturalmente de fazer ao mesmo tempo que ele consegue fazer isso com o time de conseguir fazer isso com a torcida porque na hora que parte da torcida olha a entrevista e a quantidade de gente que parece decepcionado parece ser maior não parece é isso aí pois está certo claro que sempre vai ter essas figuras mas sempre ter como é que numa situação dessa do jeito que está o cara já vem dizer que o cara renovou com o treinador que o cara é o treinador para 24 ou seja você acaba criando um treinador que nesse momento é um imã de pressão em relação a tudo isso que o esporte está vivendo e você vai lá e assegura o treinador para 24 não precisa dizer isso essa é a única forma de referendar Anderson é já assim indispor por qualquer cenário então assim eu acho que é minha opinião naturalmente só isso nada de mais não um pouco equivocada ela protege no lado talvez seja o lado mais importante no momento que é o lado do time mas ela acaba não dialogando com muita com uma boa com boa parte da torcida mas nessa reta final meu irmão se foi assim até se foi assim até agora e nas palavras do próprio Yuri Romão ele enxerga o time no G4 desde então é como o trabalho de Anderson nos títulos que ligou na série B no próprio acesso do Bahia ele não muda na cabeça do cara é o seguinte eu já fui campeão disso aqui três vezes no caso do Bahia do passado estou subindo o Bahia no caso do Esparto estou subindo o Esporte eu estou errado eu estou certo eu acho que é assim que ele se enxerga e até agora até esta rodada até a 34ª rodada continua certo mas está isso aqui de ficar errado eu só quero o seguinte sabe o que se o Esporte não subir eu quero que o presidente cumpra a palavra e mantenha a Anderson a pergunta não era relacionada ao acesso será? eu quero que ele cumpra a palavra e mantenha a Anderson siga com a Anderson até a eleição dia dele a frase do treinador foi assim por mim a frase inclusive é brincadeira por mim Anderson Moreira é o técnico até o ano que vem pode escrever dois pontos pelo presidente é o técnico até 2024 veja a Belferreiro se não subir ele fica com a Anderson de novo até a eleição dele ele usa a Anderson de cabo eleitoral da eleição dele tá mas é isso a situação do Esporte é de forte pressão a tabela chata tem condição de fazer bons jogos tem só não faz há muito tempo só não faz há muito tempo dentro dessa tabela chata aqui na tela a gente já visualiza isso tá se o Criciúma vencer o ABC em casa e se o Juventude vencer o Enton em casa nem com o empate o Esporte permanece no G4 não importa o que aconteça entre Atlético Goianiense e Novo Horizontino um deles amanhã passa o Esporte seja qual for o resultado se tem empate o Atlético passa e é o melhor dos resultados ainda assim se o Atlético ganhar obviamente passa e se o Novo Horizontino ganhar o Novo Horizontino empate em pontos mas passa porque o Novo Horizontino é o melhor time dos critérios de empate então o Esporte precisaria do ABC ou do Ituano pra não enfrentar o Atlético na Ilha do Retiro na rodada 36 fora do G4 um time que já não vem respondendo seria uma pressão gigantesca tá então esse é o desenho do Esporte um desenho preocupante a gente só enxerga ali três pontos mesmo assim esses três pontos dependeriam de um contexto contra o Sampaio os outros três jogos o Esporte precisa jogar consideravelmente mais do que vem jogando pra poder pensar em vencer um ou dois deles tá mas é isso o Atlético esse que joga um futebol melhor do que o do Esporte apesar da virada que levou no clássico contra o Vila esse jogo do Mirassol também começa a ficar um vermelho mas assim sobretudo depende do que obviamente depende do que do que acontecer é porque vai depender muito o Mirassol não tem muito lastro né pra por exemplo o Vila Nova a gente deixa ele a gente deixa ele destacou ainda era isso que eu ia recomendar porque se o Esporte vence o Mirassol o Mirassol se torna uma ótima oportunidade pra ele então eu vejo hoje ainda um jogo bem em aberto deixa eu ler um superchat ainda sobre o Esporte de Cinti Neto que passou aí que ele critica a gestão de Uri diz que a gestão de Uri não está preocupada com a torcida toda a gestão está preocupada com a torcida isso aí nem se preocupe porque eu não sei se está preocupada com coisas que deveriam estar dentro do esporte mas com a pinta da torcida é lógico que está porque depende da torcida pra ser reeleito Pedro e Cássio vocês concordam nessa projeção do Atlético que está aí tá o jogo vermelho moderado contra o Novo Estudino depois vermelho pesado contra o Esporte tá indefinido contra o Mirassol detalhe eu mexeria numa coisa viu Pedro e Cássio o Guarani pra mim vai pra indefinido também era justamente isso aí que eu ia trazer esse Guarani eu estou achando que já são quatro jogos sem vencer com duas derrotas e dois empates perdeu a força o Guarani houve um aumento do campeonato que ele estava na segunda posição que a gente colocava o Guarani como o principal adversário da vitória pensando no título até e o Guarani perdeu força nessa reta final e se continuar perdendo já está uma distância um pouco mais razoável em relação aos demais do G4 e pode ser que chegue nessa última rodada já sem qualquer chance de acesso se continuar nessa derrocada então pra mim eu acho que a grande mudança que eu faria era justamente essa tirar essa cor vermelha do Guarani ainda assim não dá pra dizer que é uma tabela fácil do Atlético Goianiense a grande questão do Atlético Goianiense é certamente o melhor time dessa reta final isso isso Criciúma voltou totalmente pro jogo com aquela vitória lá em Maceió a impressão que eu tenho é que Criciúma subiu quando ganhou do CRB no Repeller assim estou dizendo que subiu agora não mas assim porque ganhou um jogo chave e a tabela agora assim vai ser difícil tirar o Criciúma desse G4 esse ABC agora o Criciúma está com 60 pontos a gente está olhando um time com 60 pontos ele vai fechar essa rodada o Criciúma vai fechar essa rodada ou seja pode até estar fora do G4 mas vai pegar um time já rebaixado sem aspirar nada mas até agora o ABC como esse jogo é na terça Criciúma e ABC eu acho que você está enganado terça-feira na próxima semana é a rodada ficou bem esticada isso a gente está vendo um time com 60 pontos a gente está fazendo as contas se o Sport pontua contra o Mirasol se o Atlético-NES pontua contra os novos do time mas a gente está vendo o time já tem 60 e assim para não ter 60 vai ter que se esforçar muito e aí Cássio a matemática é tão tão insana nesse momento eu já acho que Londrina e Guarani o torcedor do Sport tem que começar a torcer para o Guarani para poder ter Guarani vivo contra Criciúma para ter divisão de ponto porque pensar no Guarani desmobilizado porque se o Guarani perde o Londrina e esse G4 vai para 60 esse G4 vai para 60 nessa rodada o Guarani ficar com 55 56 fica muito para trás você já tem que começar a fazer algumas torcidas estratégicas você tem que começar na conta na conta do Guarani não ganha quatro jogos mas assim na conta do Guarani não tem como não ganhar no Londrina não tem matemática que é lá ele ganhou não é lá é no estado do café o último jogo é o último jogo que estava com o café mas assim é uma atmosfera o estado é grande deu 450 torcedores vou dar uma olhada aqui 450 o Londrina o Londrina está a cinco jogos sem perder em casa tem muito empate mas nesse momento um empate para o Guarani contra o Londrina já é destrutivo o G4 vai para 60 é muita ilusão achar que o G4 não vai para 60 vai para 60 no máximo fica com 59 pode acontecer aquele cenário que a gente citou que o Juventude acaba tropeçando que a gente achava que o G4 todo ganharia e o Juventude foi o tropeço e aí falando do Juventude e Bioca o Juventude não tem um pontinho vermelho pelo caminho nem laranja é vários tons de verde 50 tons de verde pelo caminho é tem um um contexto da Ponte que a Ponte está muito o jogo da Ponte bom foi o jogo do esporte isso diz muito mais do esporte do que da Ponte o único jogo que ela fez gol foi exato nas últimas 6 partidas e que jogou opa tem aqui possibilidade mesmo de ganhar porque do outro lado aqui não está dando resistência então a Ponte hoje ela ainda está ali numa disputa talvez seja o jogo mais Ituana eu esqueci Ituana é perigosinho também é o Ituana também ainda precisa não está confortável precisa de mais uma rodada mas o a grande questão do Juventude muitas vezes não é bem o adversário é porque as vezes não sobra não o Juventude o Juventude tem uma dificuldade gigante de confirmar as obviedades do campeonato é uma tabela ótima todo mundo gosta de ter mas o Juventude se atrapalha muito contra os adversários teoricamente mais frágeis mas é eu consigo ver sete pontos para o Juventude a gente enxerga isso quando o Juventude vem de quatro empates assim não está exato é é muita farrapada também acho também acho era o time que eu certamente já teria colocado nesse G4 até por facilidade a gente falou isso a gente chegou a falar em maior adversário do Vitória pelo título é foi se ganhasse no esporte ali e tal e perdeu o Nenê várias pessoas do chat tinham lembrado o Elivelton lembra agora o Nenê fora o bom e velho meta taço o mesmo daquela lesão de Neymar é um jogador importante para o time importante na bola parada bola parada não é um jogador que faz o Juventude jogar não é não é um jogador que dá fluidez ao Juventude mas é uma arma do time Matheus Vargas vai ter que conduzir esse negócio mas a tabela é bem bem interessante qualquer time com essa tabela ia querer ia querer nesse momento ia celebrar esse momento a gente vai para o bloco sexto sétimo oitavo e nono colocados o novo horizontino tem jogos duríssimos agora atleta ganha esse fora e vitória em casa para tentar ficar no campeonato para tentar ficar no campeonato o Guarani é isso que a gente falou precisa ganhar do Londrina para respirar e aí para o confronto vai para dois jogos em casa ganháveis tá duríssimo contra o Criciúma mas se ganhar aí você bota nove pontos já vai para 64 eu acho que o Guarani pensa em 64 para ver o que faz na última rodada eu acho que a única conta de acesso para o Guarani é essa é ganhar os três jogos agora perceba que assim a tabela do Guarani é muito boa também é tão boa não na última rodada a última rodada é decisão se o cara está vivo se o cara está vivo na última rodada o Guarani ninguém vai subir na penúltima rodada a gente está considerando que todo mundo tirando vitória vai dar uma perreada e na 38 vai estar brigando para alguma coisa então é óbvio que a 38 rodada do Guarani é difícil mas as três próximas são duas delas são as melhores possíveis que qualquer time pode ter e a outra que é a do meio é um confronto direto em casa como é que isso é ótimo é um confronto direto de um time alcançável que ainda poderia ser um confronto direto com um time que está não sei quantos pontos isso pode ser um confronto direto que uma vitória de repente faz o Guarani se ele vence o Noutrina passar o próprio Criciúma para depois pegar o ABC em casa assim para mim é muito boa até porque se você passa por esses três jogos ele iria poderia remar isso tudo e perder o acesso da contra-atlético mas o meu ponto é o seguinte é uma tabela excepcional para chegar na última rodada com chance se vai subir faço a menor ideia mas assim essa tabela reclamar dessa tabela para na última rodada estar vivo não tem como não e aquilo que eu falei Cássio para o esporte é tão louco que talvez tem que torcer para esse desenho acontecer é tudo tão louco porque seria muito mais danoso o que Criciúma ganhar esse jogo que o Pinas seria muito mais danoso é realmente mas perceba que nessa conta para o Guarani está motivado veja como as coisas como a equação para o Guarani está motivado para ganhar do Criciúma a gente considerou que ele ganhou do Londrina porque se ele perde do Londrina ele desmobiliza se isso acontece se ele ganha do Londrina ele ganha do Criciúma é óbvio que ele vai ganhar do ABC então isso significa que o Guarani já vai para 64 não aí eu acho que se o Guarani se o Guarani faz nove pontos aí nesses três jogos o Guarani está dentro do G4 totalmente veja se está na frente do esporte eu acho ele chega para enfrentar o Tadgoniense dentro do G4 para não estar na frente do esporte o esporte teria que ganhar um empatar duas ou vencer duas mas pode acontecer por exemplo dele estar na frente do esporte e o esporte na última rodada vencendo o Sampaio ou ele ou o Atlético por causa do Atlético por causa do Atlético por isso que eu estava dizendo que eu não estou dizendo que o Guarani vai subir o que eu estou dizendo é que o Guarani tem uma chance muito boa nesse momento de chegar na última rodada com a possibilidade de acesso muito maior do que a que ele tem hoje que é 17% segundo o FMI é porque assim vamos imaginar que o Guarani é o terceiro colocado vencendo esses três jogos o Guarani não vence o Londrina só que aí vai depender muito essas três vitórias para ser esse confronto direto com o Atlético de Juventude e Criciúma que é o que eles vão conquistar se por acaso o Juventude que tem a tabela boa for muito bem ele pode ser o quarto aí o Guarani pode ser esse quarto colocado e aí ele com o esporte vencer na última rodada ele se obriga a ter que vencer o Atlético fora de casa e já no mais o empate resolveria isso sobre o Vila Nova se ganhar do Vitória pode estar 12 pontos aí da conta não sei não é é a única mas mas é é um jogo dificílimo e é a única opção que o Vila Nova tem né pela pontuação baixa e aí o Vila Nova pode se desmobilizar já pra esses três jogos perdendo 66 porra ponto de mais se ganhar do Vitória se ganhar do Vitória eu acho que não mas a gente já tem isso aí a gente já tem isso nesse programa já já nesse programa o Vila Nova é o contrário do Guarani o Guarani ele vai tentar chegar na última rodada para brigar pelo acesso o Vila Nova o acesso dele é domingo se ele ganhar domingo depois ele vai ter um corredor ele vai torcer por alguns resultados mas assim o Vila Nova tá jogando o acesso desde domingo depois ele tem obrigações mas assim é porque eu tô falando mais do desempenho da equipe eu não acho que se ele vencer o Vitória ele faz os outros nove não ele tem ótima chance de fazer nove pontos mas eu não confio muito não tem obrigação 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 você pode não cumprir obrigação ele tem mas eu é porque eu tô falando assim o futebol do Vila Nova pra mim é porque aquele negócio a gente colocou até o casco no Fizinho a gente colocou o casco mínimo o agasalho do Vila Nova né Fred lembra a gente botou largolão tá mais vivo que o Ceará da gente não não vou nem falar isso porque até covardia até porque o Ceará fez castão não veja só eu quero saber naquela discussão aquela discussão ela se encerra da seguinte forma a gente tá analisando a tabela do Vila Nova é se encerra por fim o Mirassol tá tem a tabela dura os dois jogos os dois jogos em casa são chatíssimos tá um tá relacionado ao outro porque se ele vence o esporte ele fica vivo de novo se ele perde o esporte ele pode desmobilizar agora a distância apesar de ser três pontos tem muito time na frente né eu acho muito difícil que esse campeonato vá além dos seis primeiros eu acho muito difícil eu acho que a vaga se redefine ali entre esporte atlético cresceu em juventude mas o Mirassol não precisa concordar com a gente tem todo o direito exato é isso que eu ia falar eu acho que pode até eu não vou botar o G6 porque o Guarani me vence o Londrina e a gente começa a falar que o Guarani tá muito na disputa eu vejo que eu vejo que é capaz de duas equipes na próxima rodada dar adeus a essa possibilidade assim não matematicamente falando mas praticamente dizendo assim agora na base do milagre Vila Nova e Mirassol Vila Nova e Mirassol pode ser o próprio Guarani se o Guarani o próprio no Horizontino também esses quatro eles podem implodir é porque assim se o Novo Horizontino perde e a projeção do quarto vai pra 60 quatro pontos restando nove é muito mesmo é muito ponto aliás é muito ponto é por isso que esse quarteto aí esse quarteto aí tem que trabalhar na base isso a gente fazendo a projeção dos 60 pontos 60 pontos até porque é exatamente se é 60 pontos teoricamente o esporte tá empatando apesar de que ah não pode acontecer atleta de manhã espatá cresci uma juventude vencer o esporte ser o quinto com 59 mas enfim quarto colocado com 60 essa turma aí não tem o que fazer não é tentar vencer na rodada eu acho que esse é o desenho dessa rodada uma rodada que tem como pontos determinantes esporte com alto risco de deixar o G4 tá cresci uma clubeando para os 60 pontos juventude também tá Atlético com o jogo chave contra o Novo Horizontino e essa turma daí jogando a sobrevivência em jogos duros tá o Novo Horizontino pega o Atlético e o Nesse fora o Guarani pega o Londrina que é um jogo fácil mas que o retrospecto recente o Londrina passou a tirar pontos da equipe do povo de cima sobretudo quando joga em casa o Vila Nova tem o jogo mais difícil que pode existir hoje na Série B que é o Vitória em Salvador e o Mirassol tem o jogo do papel difícil porque é o segundo colocado que é o Esporte é um time que perde pouco no campeonato apesar dos pesares perde muito pouco mas é um jogo chato tá é um jogo que a gente não pode chegar e dizer ah o Esporte leva 14 gols em 9 jogos vai levar 2, 3 gols e o Mirassol vai ganhar até acho que o Mirassol é favorito mas é um jogo com algum grau de dificuldade eu acho que o balanço é esse deixa eu fazer uma pergunta pra você pra casa sobre o Esporte o jogo começa amanhã um jogo até muito importante Atlético-NN no Horizontino o Esporte perderá a posição acontece o que aconteceu é o Atlético-N é melhor empatar com o Novo Horizontino e aí eu já tô considerando o resultado do Esporte futuramente um empate do Esporte fora de casa contra o Mirassol é melhor então que tenha um empate também aí ou o Atlético-NN é melhor logo vencer eu prefiro empate ou vitória do Novo Horizontino eu também sério? eu também porque o jogo seguinte é Esporte Atlético-N não, eu sei eu até já tava pensando nisso mas eu não queria o Novo Horizontino mais vivo não não, veja só são três resultados veja só não, é porque assim veja só são três resultados não, eu sei eu sei o ideal é que os dois não pontuassem a gente tá se o computador é verdade o primeiro é o empate mas é porque assim você tá falando do jogo do Atlético-NN você tá falando do jogo do Atlético-NN como se o Esporte beleza é esse jogo pra ganhar só que vai ser um jogo difícil pro Esporte do Atlético-N recebendo na ilha eu tô pensando na pontuação o Esporte empatando ele vai a 60 deixa o Novo Horizontino com 56 entendeu? ele vai ter uma rodada mesmo com essa mesma lógica que você falou vai pegar o Atlético-NN tendo que vencer a partida de toda forma só que não vai ter o Novo Horizontino vai precisar de mais uma rodada pra ver se consegue encostar, entendeu? por isso que eu botei o 60 56 Esporte em relação ao Novo Horizontino e ainda vai ter o Atlético-NN um pouquinho mais tranquilo mas é bom pegar pressionado é melhor pegar pressionado não, eu sei é porque eu acho que o Esporte vai jogar contra o Atlético-NN pressionado pra vencer de toda forma não tem como a torcida dizer não, o empate tá de bom tamanho mas a minha lógica justamente é essa o Esporte vai estar pressionado de toda forma eu prefiro que o outro time também esteja veja só pra que possa dosar a performance que o Esporte possa vir a ter nesse jogo seria melhor creio que o adversário estivesse na mesma pilha porque quando o Esporte jogar contra o Atlético-NN esse Esporte não vai ter margem pra nada não o jogo seguinte é contra o Vitória em Salvador então se ele fez um ponto Vitória Vitória e Novo Horizonte não, porra depois do Esporte atrás do Goianiense o Esporte é Vitória Ah, o Esporte o Esporte é a gente porque se o Esporte vende o empate a lógica de melhor que eu falei o Esporte empatou e com o Mirassol se tivesse vencido seria mais o Esporte empatou e Mirassol se vai pegar o Atlético-NN e não ganha esse jogo significa que ou seja, empatou de novo o Esporte teria 61 pontos pegando Vitória em Salvador tá, meu irmão tá ali no caldo não, e praticamente pra confirmar o título ou pra celebrar o título né mas eu falei mas era assim tentar matar logo esses quatro aí sabe a turma aí já desentrou na próxima rodada eu acho também eu preferia eu preferia pegar o Atlético-NN um pouco mais tranquilo e além de tudo com o Novo Horizontino um pouco mais atrás também ter esse conforto do Novo Horizontino meio saindo da briga então eu acho que o melhor pro esporte é que o Atlético-NN se vença logo é, o argumento em vocês foi bom o argumento em vocês não é ruim não a mim foi só uma pergunta né eu nem falei eu só falei não, aliás eu até falei né eu disse que é melhor talvez matar logo esses quatro deixar só os cinco aí sabe isso é que obviamente juventude aí cresceu uma eu vou dizer uma coisa muito sincera eu acho que se o esporte não ganhar a admiração o esporte não sobe mais não se der empate tu acha que não, vamos lá vou fazer o resumo resumindo o esporte derrota eu acho que sim derrota eu concordo o esporte precisa de quatro pontos nos próximos dois é isso? é sem esses quatro pontos eu acho que eu acesso não, disso aí eu concordo disso aí eu concordo chegou a hora assim do limite extremo tá três 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 na parte de três não tem mais jeito aí vai ter que ir pra fazer com o Vitório que fez com o Inter três e quatro jogos não entendi três e quatro dois jogos primeiro é só e a Tadgoniense certo primeiro é só e a Tadgoniense porque veja só se não vai ter que fazer com o Vitório que fez com o Inter naquela Série A é conseguir um resultado totalmente a história do esporte tem esses jogos tá eu venho dizendo eu só não tô mais desanimado e frustrado com a permanência do esporte porque eu achei por bola o esporte não sobe mais já há algum tempo porque o esporte tem dessas em sua em sua em sua história é chegar e aí chegou em Salvador ganhou o jogo tá todo mundo entra desanimou bababá chegou em Salvador ganhou o jogo isso mas aí não é o que a gente pode comentar a gente comenta aqui o que é factível o que a gente enxerga é desenho hoje não há desenho do esporte ganhando a vitória vitória nem gol leva o esporte leva dois gols pro jogo tá então é isso chegou aqui nosso amigo Antônio Guilherme Santini Batista jogando a culpa em mim eu sabia que ia cair pra mim essa culpa Fred meu amigo a gente tava invicto tinha oito jogos foi só tu sair do Brasil outra vez faça isso mais não pelo amor de Deus meu irmão eu agora só posso viajar até 7 de abril até 14 7 ou 14 veja só eu tô tão pessimista que eu já ia ver 14 de abril o passaporte do homem o passaporte do homem é carinho demais eu mostro lá impressionante e esse joguinho esse joguinho aí fora do Brasil que foi o do Ceará meu Deus do céu Fred fala o seguinte que atuação nojenta vamos estragar uma noite de sexta-feira Fred melhorou um pouquinho por causa de Toró melhorou um pouquinho por causa de Toró faz o seguinte viagem em agosto o time já tem essa sina de que agosto nunca dá certo e esperança no que vem na Copa América mas não vai parar não vai parar nem subindo para a Série A viu só para só para explicar eu vi mas é isso tá o que que fizemos aqui né talvez a Camino amanhã a gente decide pelo meio do caminho tá valendo a Caminozinha amanhã já que quinta é raio-x da Série A bom jogo para você assistir amanhã né bom os dois o do Fortaleza também é mas o Botafogo e Palmeiras é melhor é isso tá quinta-feira raio-x da Série A sexta-feira telecast Mirasol esporte e é o que eu sei de cabeça né no sábado eu não lembro quem joga quando joga Bahia quando joga Vitória meu amigo tem que dar foguinho para a turma não para não é isso que eu estou dizendo o homem está cansado o homem está cansado demais oxe porra mas quinta-feira eu não estou nesse raio-x da Série A não eu estou logo dando a carta aqui vão ser os dois aqui não tem agora uma nova formação que se estabeleceu né que é eu Pedro Fábio e Arthur né a gente até falou que é o time de transição não veja só isso sempre isso sempre alguns titulares isso não então vai titular pô é isso é isso sempre foi a meta meu irmão é fala fala bem sério sobre os programas é que o podcast ele pode acontecer ele tem várias formações para acontecer isso isso é isso é muito bom é eu não estou nem dizendo que vou estar aqui na feira não sei se eu vou ter gás porque eu não parei nenhum a gente parou nenhum dia ainda tipo chegou ontem já está na live de hoje já tem Fred aqui a gente sem gama agaminou amanhã até o esposo nem que o esposo jogar sexta-feira pô sexta esse da seriá dá pra ficar na audiência amanhã mais tarde campeonato brasileiro viu foi ação mais tarde ah tava tua ganhasse algum jogo hoje hoje foi amanhã começa hoje era o que pô hoje não era nada era somente esse é o armado eu trabalhei pra caralho hoje trabalhei pra caralho hoje deixa eu te dizer eu tô achando que se agar a menina de amanhã não vai sair nem que a porra acho difícil também tá difícil Celso vai dar um drible aí que pra aparecer vai ser foda vai ser difícil vai ser difícil Fred vai estar Fred vai estar jogando meu jogo é três da tarde meu jogo é três da tarde não vai ser que naquele dias né aquele é aquele time break que durou dois dias Pernambuco e Bahia viu Pernambuco e Bahia três da tarde sobre ontem sobre ontem Pedro que quem manda no Beach Tennis é o Maranhão não manda não manda não é bom na tua categoria pelo menos na do ano passado foi na B foi mas esse ano esse ano a estreia do 40 contra Bahia deve ter um link de transmissão tem categoria mais 50 tem 30, 40, 50, 60 já já 12 12, 14, 16, 18 ABCDA Pro desculpa ABCDA Pro já já é mais 50 minha esperança maior de continuidade nos troféus é mais 50 a 40 a turma 90 chegando Fred vai unificar todas as idades a gente vai acompanhar essa trajetória ele vai acompanhar essa trajetória Fred vai unificar todas as idades todas as idades da história do Beach Tennis Deus te ouça é isso tá valeu galera até a próxima tchau 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 Deus tchau